A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber a reunião e a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater os protestos das dívidas dos contribuintes no que tange aos tributos estaduais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Marco Antônio Santana Gomes, gerente do Instituto Controle de Obrigações de Qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações, publicado no Diário Legislativo, 25 de agosto de 2017, apresenta informações relativas aos requerimentos 7.432 e 7.433 dessa comissão. Do Sr. Gilson Carvalho de Queiroz, filho de diretor de Operação Norte da Copasa, publicado no Diário Legislativo, 7 de dezembro de 2017, prestando informações relativas aos requerimentos nº 7.873, 7.867, 7.888, 2007 dessa comissão. Do Sr. Carlos Cogita Gagach, chefe do Departamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, publicado no Diário Legislativo, 7.717, 2017, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.461, 2017 dessa comissão. Correspondência, ainda, a presidência comunica a todos o novo horário das reuniões ordinárias da comissão, todas as quarta-feiras, às 15 horas e 30 minutos. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres de sua proporção, sujeito à apreciação do pronário. Dispõe sobre a comercialização dos uniformes escolares do Estado de Minas Gerais, lei nº 2.290, turno. Autor, Cabo Júlio, deputado Douglas Molle. Eu vou redistribuir isso para o deputado Eduardo Bechir. determina a fixação por açougues e supermercados de informações sobre seus produtos respectivos e fornecedores. Vou distribuir isso novamente para mim mesmo, deputado Felipe Tchê. Indago ao relator do projeto de lei 2.280, 2015, segundo turno, que dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares do Estado de Minas Gerais, o relator nomeado, deputado Duarte Bechir, se há condições de fazê-lo parecer sobre esse projeto. Sim, senhor presidente, em condições. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 2.280, 2015, de autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1.514, de 2011, dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado de Minas Gerais. A matéria foi distribuída às comissões de justiça, defesa do consumidor e do contribuinte desenvolvimento econômico aprovado pelo turno. O projeto retorna agora a esta comissão para receber parecer em segundo turno os termos do artigo 102.7, combinado com o artigo 189 do regimento interno. O projeto de lei epígrafe proíbe as escolas da rede pública e privada de indicarem fornecedores para comercialização de uniformes escolares. Dispõe também que as escolas são obrigadas a fornecer o modelo, as especificações técnicas e o seu logotipo para os fornecedores interessados na produção dos uniformes escolares. Caso deixa apenas um fornecedor capacitado para a venda do uniforme, o projeto estabelece que deva ser feita pesquisa de mercado para a posterior fixação do preço do produto. O descumprimento do disposto na proposição sujeito ao infrator a penalidades da Lei Federal nº 8.078, de 1990, com a afinidade de adequar o projeto à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir redigido. Conclusão. Em face do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.280, em 2015, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substituto nº 1. Dispõe sobre comercialização de uniformes escolares no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta. Artigo 1º. Os estabelecimentos de ensino estaduais, públicos e privados, são obrigados a fornecer o modelo e as especificações técnicas do uniforme escolar e o logotipo da instituição para os fornecedores interessados na produção e na comercialização dos refrigos uniformes. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos de ensino a que se refere o CAPT divulgarão o nome dos fornecedores que comercializam os uniformes. Artigo 2º. Os estabelecimentos de ensino farão pesquisa de preços de peças de vestuário similares às do uniforme. Parágrafo 1º. As fontes pesquisadas, bem como os resultados obtidos, serão amplamente divulgados pelo estabelecimento de ensino no âmbito da comunidade escolar. Parágrafo 2º. Os preços dos uniformes, não poderá ser superior à média dos preços obtidos na pesquisa prevista no CAPT. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator às penalidades constantes na Lei Federal nº 8.078, de setembro de 1990. Essa lei, por exemplo, na data de publicação, é o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não há vento quem queira discutir o parecer, encerra essa discussão. Em votação, referido, parecer. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Aprovado, parecer. Requerimentos. Projeto de lei 3.320, de 2016, primeiro turno, o qual sou relator, peço prazo, assessoria técnica, encaminho ao nosso advogado, doutor Elter, para elaboração preciosa. Requerimentos. Requerimentos. Requerimento 8.320, de 2017, turno 1. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria do Estado de Fazenda, seja pedido de aprovidência para aprovação do prazo sinal de assinado à adesão do plano de regularização de crédito tributário relativo ao semestre previsto no Decreto 47.210, de julho de 2017, ainda para aprovação das condições especiais estabelecidas para quitação do crédito tributário, profissionando maior adesão de interessados. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado. Seletício, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado que subscreve e requer a vocês nos termos do artigo do artigo 100, artigo 6 do Regimento Interno, que seja ouvida a diretora, presidente da Companhia de Saneamento de Ministério da Copa, vale-se o senhor assinar a Inácio Meirelles Sena para que preste crescimento sobre as ações que estão sendo empreendidas para afetamento da crise hídrica com relação aos investimentos na infraestrutura e à falta de água e ao impacto na vida de milhares de consumidores. E contribuindo escopado de município de Minas Gerais, exemplo de bom despacho, Arcos, Botelhos, Gosped, Vinópolis, Curveira, Cármen, Burriclar, Alpinópolis, São Sebastião do Paraíso, cujo esgoto não é tratado, apesar de ser cobrado do povo. Salve das comissões, 20 de setembro de 2017. Deputado Antônio Carlos da Aranha. Não, está pedindo que ela seja ouvida, não é? Na convocação. Aqui está escrito que é ouvida, é para ser ouvida, não é? Não é para ser convocada, não, não é? É ouvida nos termos. É, nos termos, é. Eu peço vista do requerimento, presidente? Adiamento de votação. Deputado Buarpechir pede vista do requerimento. Adiamento de votação. Seu presidente, pela ordem. Pela ordem do deputado João Leite. Senhor presidente, nós ouvimos hoje no plenário da Assembleia Legislativa as denúncias em relação ao Copasa, especialmente de bom despacho. Falta água para a Santa Casa, para o hospital de bom despacho. Vossa Excelência leu o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que solicita que a presença da Copasa seja ouvida. Não é possível que a Comissão de Defesa do Consumidor não tenha condição de ouvir a presidente da Copasa, na situação que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Montes Claros, com perda total do seu poder de fornecer água para a população, uma crise terrível. O deputado Arantes solicita que ela seja ouvida. Se ele estivesse fazendo uma convocação, que ela seria obrigada a vir até aqui, ela até entenderia. Agora, se a Comissão não puder ouvir a presidente da Copasa, fecha-se a comissão. Não é, presidente? Fecha-se a comissão. Isso é... Não dá para ficar esperando adiar a oitiva da Copasa num momento tão grave como esse que nós estamos vivendo. O que a Copasa está propondo? Como que vai funcionar a Santa Casa de bom despacho? O povo de Montes Claros vai continuar com esse racionamento, tendo água duas vezes por semana? E a Comissão de Defesa do Consumidor fica inerte, adiando uma discussão. Eu creio, então, que nós devemos é convocar. Ou, se não, eu não assinei ainda a CPI da Copasa, mas vou assinar a CPI da Copasa. Porque se a presidenta da Copasa não pode vir aqui e ser ouvida, ela vai ser convocada pela CPI da Copasa, aí ela terá que vir aqui. Minha posição, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o autor do requerimento, o deputado Antônio Carreira, gostaria de usar a palavra, deputado? Eu só vou... Vou passar pela ordem pela Eduardo Bechir. Eu só vou dizer o seguinte. Os termos, deputado João Leite, da fundamentação, está no artigo 107. Já é uma convocação. O artigo 107 é a convocação. Então, eu vou propor uma emenda, ao invés de convocar, convidar. Porque o artigo 100, que está aqui, artigo 107, é uma convocação. Então, eu vou fazer a emenda, pedir a assessoria que providenciou a emenda, para convidar, para que ela venha, ao invés de convocar. Então, somente a diferença é só essa. Compreensível. Compreensível. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para falar na discussão do requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes. É compreensível o argumento do deputado Duarte Bechir. Mas, conhecendo a prática do governo Pimentel, deputado Duarte, não virá. Só o convite não virá. E vai mandar uma pessoa do 28º escalão, se tiver, não sei se tem. Ou 3º. É o estilo Pimentel. Eu fico até com pena quando os representantes que eles mandam aqui nas audiências são pessoas totalmente despreparadas e colocam ouvir, representando, quero ouvir, estou levando o que foi discutido. E a secretaria está à disposição, a entidade, a autarquia, o PASMIC está à disposição. Só isso. Virou uma prática do governo Pimentel fazer de conta que ouve, fazer de conta que participa e que respeita as decisões desta casa. Então, agora, quando se fala de água em casa, é questão de emergência. A situação de bom despacho é terrível. Eu tive a semana passada horrível. E aí não é só as casas, hospital, é creche, asilos. Então, o ideal seria isso. Mas, eu acho que precisamos ter aí um entendimento na base. Inclusive, o deputado Eduardo Bechir, ontem, na própria comissão do deputado Eduardo Bechir, foi votada uma convocação para o subsecretário de Fazenda, o secretário de Fazenda, para que ele seja convocado, nem foi convidado, não sei se ele já tenha sido convidado antes, mas ontem, na comissão de vossa excelência, foi convocado o subsecretário, não, foi para discutir, nem tem a ver, o assunto era outro, para discutir a questão dos regimes especiais, se não me engano, alguma coisa ligada à questão tributária. Então, se nós quisermos ter hoje aqui na Assembleia pessoas que tenham cargo de comando, eu não vejo outra forma a não ser. Mas, ao mesmo tempo, como é a primeira iniciativa, de repente, podemos chegar no entendimento para que possamos fazer um convite, mas, já de antemão, pedimos que não mande, o Silbo Bias vai mandar o sujeito que faz a ligação de água lá no Jacuí. Na verdade, essa tem sido a prática do governo, entendeu? Sem nenhum desmerecimento, são bons operadores lá na Copasa, lá na rua, lá no Cidadão, são pessoas de bem, mas, para discutir um assunto de tanta relevância, de tanta preocupação... E aí, deputado Duarte, só para encerrar esta questão, o deputado João Leite, você não sabia do detalhe, viu? Deputado... Vamos avaliar... O deputado Filipe, só para encerrar esta minha contribuição, e o pessoal que está aqui, que não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão ver a que ponto que chegou a Copasa em Minas Gerais, deputado Duarte. Bom Despacho, houve uma manifestação do Poder Público, já há dois anos, que ia faltar água. O Estado comprometeu a colocar água lá, a fazer investimentos, inclusive tem dois diretores da Copasa, são de Bom Despacho, um é o Fred Ferramenta. Não cumprido. Em março, fez uma audiência pública, lá na cidade de Bom Despacho, houve uma série de compromissos. Não cumpriram. E agora estourou. Agora não tem água na cidade. Mas, deputado Filipe, você está chegando. Só para ilustrar a omissão da Copasa, chegou... Viu, Duarte? Só para ilustrar a omissão, e vou ser sincero, eu não vou falar a palavra que eu queria falar agora, que ela é muito pesada. Mas a falta... Vou falar a falta de respeito com o cidadão. Então, agora chegou num ponto que, para colocar água para o bairro São Vicente, que tem 20 mil habitantes, só tem uma saída. Caminhões pipa. Sabe o que a Copasa manifestou para o prefeito? Deputado Duarte, sabe o que a Copasa manifestou, deputado Filipe Dattier? Ela falou o seguinte, olha, emergencial é difícil, porque nós não temos caminhões nem para contratar. Gente, as construtoras do Brasil estão maior e paradas. As de Minas, 100% paradas, porque não tem uma obra. Então, diz que não tinha, não tinha caminhões. Aí eu achei a questão, isso é balela. O ex-deputado Diniz Pinheiro estava comigo, ele ouviu também, na hora que fomos embora, eu liguei para ele. Deputado Diniz, você tem amizade com um monte de gente da cidade, todo mundo te conhece. vê algum empreiteiro aí, de repente tem alguém aí que tem algum caminhão, que tem caminhões pipa. O Diniz ligou para uma empresa, ela falou assim, eu tenho 15, está aqui, doado, 15 caminhões. E eu sabia que em Minas Gerais não tinha caminhão. Aí a empresa falou, tem 15, já mando 10 agora, e segunda-feira de manhã. E o pessoal estava sem água, até agora. Gente do céu, onde está o respeito com o cidadão? Então, deputado Felipe, vamos ver o entendimento aí, se nós aprovamos convocação, parece que convocação fica um pouco mais difícil, o convite, mas é lamentável, vamos fazer o convite primeiro. É lamentável a situação, a forma que a Copasa trata o nosso consumidor mineiro. Olha, essa presidência, que é a comissão do contribuinte e do consumidor, a defesa desses dois entes, os pagadores de impostos, recolhedores de impostos, e aqueles que têm a relação de consumo, nós estamos vendo aí a falência das empresas públicas do Estado de Minas Gerais. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia me mandou aqui uma correspondência através do prefeito questionando a CEMIC, porque saiba o povo de Minas Gerais que é a maior obra de transposição de água que vem do Rio Araguari, na unidade de Capim Branco, uma usina da CEMIC, para o Rio Berabinha, que corta a cidade de Uberlândia. Esse projeto de 500 milhões de reais, que termina agora no começo de janeiro de 2019, inaugura isso, inaugura esse novo abastecimento de água, o Uberlândia tem 700 mil habitantes, é a segunda cidade do Estado, e agora o Uberlândia vai ter água até 2 milhões de habitantes, transpondo o Rio Araguari, com a transposição do Rio Araguari, para dentro do sistema de captação de água do Uberabinha. Em janeiro de 2019, está pronto. A CEMIC mandou uma carta para o DEMAI dizendo que só tem condição de colocar uma subestação de energia elétrica para ligar o sistema que está pronto em janeiro de 2019, a maior obra de captação de água e saneamento do Estado de Minas Gerais em andamento, com os recursos do município de Uberlândia, do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, que cobra 33% do valor da Copasa, da conta de água e esgoto. Departamento esse que cobra 33% do valor da conta de água e esgoto da tal Copasa do Estado de Minas Gerais. mandou para lá dizendo que só tem condição a CEMIC de fazer a subestação de energia elétrica no mínimo 18 meses depois de inaugurada a obra em 2019. Uma obra de 500 bilhões, o povo de Uberlândia sem água, tudo pronto para ligar, não tem energia elétrica para ligar o Caprim Branco para mandar para dentro do sistema Uberabinha e do sistema Bom Jardim. Numa crise, espera 18 meses depois de janeiro de 2019, o dia que está pronta para funcionar a estação de captação de água, nova transposição do Rio de Aguari para dentro do Uberabinha, obra uma das maiores do país com recurso do próprio DEMAI, a tal da CEMIC, que vai vender energia para o DEMAI. Não vai dar, não. A energia está vendida. O povo, o consumidor de água, vai pagar. Aqui é 18 meses depois do negócio pronto para funcionar, R$ 500 milhão colocado lá para ver se em 18 meses faz a subestação. Não tem dinheiro. Eu já falei para juntar o Rogério Corrêa, Beatriz Serqueiro, PT, a CUT, fazer uma vaquinha para essas empresas estatais para ver como é que é que eles vão fazer. Porque eles não gostam de chinês. Chinês tem 4 trilhão de dólar, mas chinês não pode, porque o gás, eu acho que energia elétrica é questão de estratégia nacional, desenvolvimento nacional. E a Beatriz Serqueiro da CUT também junto com o gás acha a mesma coisa. E o Rogério Corrêa é a mesma coisa. Gás, esse povo do pensamento dinossáurico, de um país que está falido, que eles quebraram e faliram o Brasil. Todos eles. O Estado acabou, virou pó. Está vendo aqui, olha o que virou a Copasa. E o que ainda vai virar, vai ficar muito pior. Porque o Estado, de mim, não tem R$ 10 centavos para pôr lá. Não tem R$ 10 centavos, na CEMIG R$ 10 centavos. E precisa pôr R$ 10 bilhões, de dólar numa, R$ 20 bilhões de dólar noutra. Hora que, você imagina, o país está em recessão. Não consegue fazer uma substação de energia elétrica para até 2019, que é 18 meses depois. Você imagina, e se houver um crescimento econômico? Porque eles não têm dinheiro. Como é que o país vai crescer sem energia? Me conta. Como é que o país vai crescer sem água? Na indústria, no comércio, nas casas das pessoas. Tem jeito? Tem jeito de fazer um novo bairro com 4 mil casas, 10 mil empregos, direto e indireto, na construção civil, sem água, sem energia elétrica. E a Copasa quebrada, sem quebrada, não tem recurso, o Estado de Minas quebrada, a União quebrada, o BNDES quebrado. Quem fez isso foi os últimos 14 anos. Entendeu? Tudo quebrado. E aí vai falar em crescimento econômico no Brasil. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é uma gozação. Eu li a carta ontem do prefeito de Uberlândia, falou, mas vocês querem fazer a subestação 18 meses depois da obra pronta, obra de 500 milhão, a transposição pronta, está lá a alavanca, mas não tem energia. Voltou na época do Gisselino. Meu binômio é energia e transporte, 1950. Uai, o que é isso aí? E não tem grana, não tem, tinha que arrumar 20 bi de dólar para ser migra, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo em dia. Nem a Previdência tem um rombo de 15 bilhões. Então, a situação aqui tampa-se com o sol com a peneira e esse com o verbo. Nós vamos, deputado, fazer o que o senhor quer em respeito à Boa Serena, você está dando cor aqui na comissão, um acordo de colocação, entendeu? Colocação dessa, dessa, um convite, um convite para poder, poder convocar. Se ela não convidar, nós vamos tentar convocar também, porque vamos dar uma chance de ela poder, porque quem está em uma empresa pública tem que aprender a vir aqui enfrentar os outros e cobrar e colocar os problemas. Senão, nós não trabalhamos aqui no Parlamento também, na defesa do contribuinte e do consumidor. Então, vamos fazer esse acordo, vamos votar. Presidente, pela ordem, é só que fique retirado o fundamento da solicitação da vinda da presidente. Ela está fundamentada aqui, ao invés de fundamentar no artigo 107, combinado com o artigo 106, que ela venha a convite. Fica retirado a palavra, os dizeres aí, fundamentação. Seja convidado. O requerimento do deputado Duarte Bechir, modificando o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, está sobre a mesa para a devida discussão. Quem queira discutir, o momento é oportuno. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Sr. presidente, a cidade que eu resido, Campo Belo, é o departamento municipal de água e esgoto. Ano passado, nesse período eleitoral, o prefeito, à época, sofreu muito pela falta d'água. E a alternativa que está sendo colocada é buscar água no Rio Grande, que passa entre Campo Belo, Perdões e Lavas, buscar essa água longe para Campo Belo. O nosso departamento, ele está reunindo condições para trazer essa água do Rio Grande para servir Campo Belo. Lá é o departamento municipal. E nós sabemos que a Copasa, ela tem, além do trabalho de comercializar a água que ela trata, a Copasa também faz um trabalho na maioria dos pequenos municípios mineiros, onde ela não ofere lucro, a Copasa não ofere lucro, na grande maioria dos municípios pequenos. O tratamento, os funcionários, é muito mais caro do que aquilo que ela arrecada. Isso em muitos municípios. Isso chama-se a parte social da Copasa. Parte social que ela faz. Ela não trabalha em todos os municípios visando lucro. Tem municípios que ela faz a sua parte social e faz muito bem. Convidar a presidente para vir aqui ou alguém que possa, em seu nome, trazer as explicações, eu acho fundamental a importância. A convite que ela vem aqui e virá, eu tenho certeza que virá, mas devidamente convidada, convidada para vir prestar os esclarecimentos. E eu concordo, tem que vir para explicar. Se não for ela, alguém que ela mande capacitado para poder tirar as dúvidas. Então, eu queria encaminhar que eu vou votar favorável com a mudança do fundamento da convocação para convite. Essa é a nossa mudança. Então, o requerimento aí fala também que seria em conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, no qual sou o presidente, eu acho que o ideal, então, que seria na Comissão de Defesa do Consumidor, e já fica só aqui mesmo na Defesa do Consumidor, os deputados da Comissão de Agropecuária seriam convidados para estar aqui presentes e participar da audiência, mas seria da Comissão, é uma forma de simplificar e desburocratizar esta indicação. Muito bem. Está em votação o requerimento. aqueles que concordam e permanecem como estão. O requerimento foi aprovado. A emenda do deputado Duarte Peixir ao requerimento. Em votação, a emenda. Aqueles que concordam e permanecem como estão. Aprovada a emenda do deputado Duarte Peixir. A emenda do Arantes, retirando a comissão de deputados. A emenda agora, também, do deputado Antônio Carlos Arantes. Onde sempre fica só na comissão. Emenda verbal. Ele retirou a comissão conjunta e pôs a comissão somente de defesa do contribuinte e do consumidor. É, fechado. A emenda do deputado Antônio Carlos Arantes, tornando a sessão somente dessa comissão única. Está em votação. Aqueles que concordam com ela, permanecem como estão. Aprovada. Tudo bem. Resolvido. Agora vamos... Vamos o que interessa. Todos interessam, nós já temos a coisa que tem aqui. Senhor presidente da Comissão de Invernos e Consumidores e Contribuintes, seja convocado a audiência pública com o objetivo de discutir a revisão temporária do Serviço Público do subvencimento de água e esgotamento sanitário prestado pela Copasa. Sargento Rodrigues, já fica anexado junto com essa discussão que foi... Porque ele mesmo está prejudicado, porque nós estamos convocando ela para justamente falar isso tudo, convidando ela, né? E o sargento que é aqui também pedindo para fazer aí o mesmo sentido, uma... convidar, não é? que está aí o termo que ele usou aí. Convidar, não é? Convidando. Então, está dentro do que já foi aprovado. Englobe-se também o deputado Sargento Rodrigues. O deputado que é subscável requer... Ah, essa é a minha mesa. Vou passar a presidência ao deputado Eduardo Bechir. Com a palavra o deputado Feritier para fazer a leitura de requerimento de sua autoria. Excelentíssimo, senhor presidente Eduardo Bechir, em exercício, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado que é subscável e requer a vossa excelência do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte à excelentíssima desembargadora Albergaria Costa no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para tratar da suspensão da tramitação dos processos de doais coletivos no Estado que versam sobre a legalidade ou ilegalidade da inclusão dos custos de distribuição da TUSD e de transmissão da TUSD e demais encargos cedurais na base de cálculos e semestres incidentes sobre a energia elétrica. Sá das Comissões 14 de setembro de 2017. É só isso? É só isso, só ele lá fazer um vídeo. É, dele. É, tem mais um. Tem mais um, eu vou fazer mais. É, tem mais outro. Santíssimo, senhor presidente, em exercício da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuíno, Eduardo Bechirro. Deputado, que eu subscrevo, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuíno para debasteir e buscar soluções que protejam o consumidor em face da existência de prazo de invalidado dos créditos de vale-transporte em vários municípios. Sala das Comissões, 30 de agosto de 2017. Felipe Etchê, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, de autoria do deputado Felipe Etchê. Para encaminhar o deputado Felipe Etchê. Senhor deputado em exercício, Eduardo Bechir, eu estou pedindo aqui uma visita desta comissão. Quero que o senhor vá, deputado Tadeu, a desembargadora albergaria Maria das Graças albergaria, ela está com o processo por ação de repetição da CEMIC, que já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de que as centrais elétricas de Minas Gerais, a mando da Secretaria de Fazenda, não pode pegar a taxa, a TUSD e a TRUD, a taxa de transmissão ou tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição. O que é isso, para que todos entendam? A transmissão, é uma taxa, é um encargo setorial que vem lá da usina para aqueles fios de alta tensão, aquelas torres de energia até a cidade. Então, tem uma taxa chamada de transmissão. E depois tem outra taxa que é da subestação para as casas das pessoas através dos postos de rede elétrica aí. Então, taxa de transmissão, taxa de distribuição de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica, distribuição. A Secretaria de Fazenda pega essas duas taxas e marca o ICMS em cima delas. Se não bastassem outros encargos de setores, como o PIS e o CONFINS também, e marca o ICMS em cima delas, gerando B, Tri, Teta, tributação para aumentar a receita. Isso encarece a conta de energia elétrica de 20% a 30%, de forma irregular. Isso já está decidido e pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Que a energia elétrica, o ICMS é o imposto sobre o consumo, sobre a circulação da mercadoria. Então, só há o consumo da mercadoria quando você acende a luz da casa ou então quando liga o motor da usina. e essas taxas não podem ir em cima. Então, tem que ser o cálculo do ICMS, tirar a taxa de transmissão, tirar a taxa de distribuição e fazer o cálculo em cima, sabe do quê? Do consumo de energia elétrica tirado dessas taxas. Isso já está pacificado no STJ. E não POPIS, confia nessas taxas e aumentar a energia elétrica em 30%. Se o governo quer ter aumento de energia elétrica, ele cobre direito, ele que suba o ICMS e a sua conta, mas vai ter que mandar um projeto de lei para cá, aumentando a líquida. O que não pode é fazer bit, tri e teta tributação fora da lei, coisa já decidida e julgada no STJ e que entrou com a ação no Estado inteiro e aí a desembargadora Maria das Graças albergaria realmente sentiu que havia esse, que era uma ação bem propositada, bem fundada ali que estava se esparramando em todo o Estado e albergou a questão da ação de repetição para ser julgada só lá na Câmara dela no Tribunal e aceitou esse julgamento lá agora. Isso precisa ser julgado rápido porque isso impacta sobre milhões de famílias e milhões de empresas. Entendeu? O Estado não pode rasgar o Código Tributário, rasgar a lei do direito brasileiro, pegar as decisões do STJ, são todas contrárias a isso. O STJ tem até uma súmula para ensinar a fazer o cálculo publicado no seu site como calcula energia elétrica. Superior Tribunal de Justiça já pacificou isso lá e aqui a CEMIG fica obedecendo as cartões de fazenda e escalpelando o consumidor cobrando imposto sobre imposto, taxa sobre taxa, sobre encargos setoriais, jogando o ICMS em cima disso para aumentar a receita de 20 a 30% de forma irregular. Então nós temos que ir lá conversar com a desembargadora de forma republicana, de forma transparente. Nós somos ou não somos o representante do povo? Nós somos o representante do Pimentão e do presidente da CEMIG nessa Comissão de Defesa do Consumidor ou nós somos o representante daqueles que elegeram nós o povo de Minas Gerais para ir lá cobrar dela uma celeridade, um processo de forma republicana, democrática, respeitosa àquela igreja-corte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma corte séria, a dona Maria das Graças é uma inteligência rara, de suma habilidade e competência, mulher séria e inidônea, temos de dizer isso aos mineiros, dela nós temos que esperar a seriedade de um crânio e de uma generalidade enorme, mas nós temos que ser recebidos com elas republicanamente de portas abertas, porque não se iluda, o presidente da CEMIG e o senhor governador também estão atuando na calada da noite para tentar obstruir isso. com seus advogados, com seus... Então, alguém tem que defender o povo, esse alguém é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuído da Assembleia de Minas com os novos deputados que a compõem para fazer essa visita ao Tribunal de Justiça respeitosa e republicana no Estado de Minas Gerais. Essa é uma das minhas colocações. E o outro requerimento é essa história de empreiteiro de onça ficar com o dinheiro dos outros em Belo Horizonte, porque lá é em Bernardo. O negro não passa a mão no dinheiro dos outros, não. Aqui eu quero saber o que está acontecendo, porque o dinheiro dos outros pôs no cartão, paguei e fica para a empresa, que negócio é esse? Isso não é carnê do baú, não. Isso não é título de capitalização que o dinheiro fica esquecido lá, não. Isso é dinheiro pago para andar de onça e não andou. A empresa já trabalhou com o dinheiro e ainda quer passar a mão no dinheiro dos outros. Ou essa comissão funciona ou não funciona. Ou nós temos defesa do consumidor, do contribuinte aqui, embora nós temos outros órgãos, o Ministério Público e outras competências aí ao lado, mas nós precisamos botar o dedão nessa ferida aqui. Então, são os dois requerimentos que eu peço ao novo deputado e ao novo deputado Antônio Carlinhos que nós votamos para poder fazer essas audiências públicas aqui e essa visita ao Tribunal de Justiça para resolver dois grandes problemas que estão sob as nossas barbas aqui que nós precisamos atuar. Muito bem. Então, está em votação os dois requerimentos de autoria do deputado Felipe Etia, cada um por sua vez. Os senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Presidente, antes de devolver a presença à Vossa Excelência, eu queria aqui saudar, cumprimentar o deputado, o senador, o embaixador Tilden Santiago, presente aqui conosco. Uma alegria muito grande ter Vossa Excelência aqui. Inspira muitas pessoas a seguir esse trabalho. Seja bem-vindo. O meu conterrâneo, doutor Federico Miguel. Saudar aos demais presentes. Sr. Presidente, eu devolvo a ordem dos trabalhos para a Vossa Excelência. Há sobre a mesa mais um requerimento do mesmo sentido do ilustrício do deputado Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes, pedindo, mais uma vez, uma reunião conjunta da Comissão de Arco Pecuária, pedindo a Vossa Excelência, deputado Antônio Carlos, que retirasse, porque esse requerimento, você já ficou acertado que não vai fazer reunião conjunta, é uma... convidando a secretária, a presidenta Copasa a vir aqui de novo. O requerimento está prejudicado, retirado por um dos autores, do deputado Antônio Carlos Arantes. Muito bem. Vamos começar agora, não havendo mais requerimentos em pautas, temos aqui uma lista de convidados e nós vamos começar a tomar assento à mesa os seguintes convidados, que nós queremos que participem dessa audiência pública, uma audiência pública que trata de um outro assunto que tem colocado as pessoas de cabelo em pé. Com a crise fiscal que eu contei aqui para vocês, e eu gosto de falar para a dona Maria que a crise fiscal, o que é essa tal de crise fiscal, dona Maria? é a senhora ganhar 100 reais por mês, está devendo 500 na praça já e todo mês a senhora continua gastando 250. Então, a senhora e o seu marido ganham 100, só já deve 500 na praça e todo mês a senhora e o seu marido gastam 250. Então, essa é a tal crise fiscal, manchas fiscal, que o economista, o seu economista, o seu economista gosta de falar, é isso, só deve 500, ganha 100. Só gasta 250 todo mês e ganha 100. Esse é o governo de Minas Gerais e esse é o governo brasileiro. Então, essa conta vai vir no lombo dos empresários e do povo, queira ou não queira, porque isso vai explodir. Quando explodir, porque isso não tem solução, ninguém fabrica dinheiro, ninguém desaposenta os outros, ninguém faz, os gastam, ninguém fecha a escola, universidade, fecha, não tem como, então vai ter que continuar, achar que só boa administração resolve o problema da crise fiscal, não resolve. Não adianta fechar novas secretarias, não adianta cortar ali, o problema ficou tão gigantesco, são tantos bilhões, e problema de custei na parte pessoal, que não adianta achar que o Anastasia, ou o João Antônio, ou o Rockefeller, ou o Steve Jobs, alguém vai conseguir, sendo o melhor administrador do mundo, resolver esse problema da forma que está. Nós não podemos, os gastos, os volumes, quando se fala de um déficit da Previdência no ano passado de 15 bilhões, a receita do ICMS foi de 36 bilhões, nós estamos falando de quase a metade, 34, perdão, 34 o ano passado, 36 esse ano, de 34 bilhões o ano passado, nós teríamos que dobrar as alíquotas em 60, 70% para arrecadar esses 15 bilhões. Agora, quem aguenta passar a gasolina para 59%, de 31% para 59%. Então, isso é inviável, isso não existe. Então, não acerta, esse problema perdeu a solução técnica, econômica, algébrica, perdeu, não tem mais solução para isso. Não sei como fazer isso, primeiro, é o caminho do crescimento econômico, como é que faz para resolver esse problema dessa tal crise fiscal? Dona Maria ganha 100, só que o Estado ganha, Dona Maria, Dona Maria pode até deixar de comer e acabar gastando 100, que é o que ela ganha 100, o Estado não tem como, desaposentar, fechar a escola, fechar o Tribunal de Justiça, fechar a Assembleia, fechar tudo que tem, não tem jeito. Pode cortar a despesa, mas não equilibra. O gasto é tão grande, perdeu tanto controle, foi tanto expandido, que é impossível acertar isso. E aí, vai surgindo o Estado que vai começar a prender, se brincar, torturar, protestar, e ir em cima para poder receber tributo, do desespero de pagar as suas folhas de pagamento ativo e inativo. Esse Estado está para explodir, mas tem uma cortina de fumaça em cima disso, é o Rio de Janeiro amanhã, as Minas Gerais, depois explodir, todo mundo quer lixar o Pesão, quer lixar o Pesão, quer esvotar. Estava com 1%, quer lixar o Cabral, quer eleger e reeleger. O povo, sonar pulpo, voltou lá no Rio, depois hoje, sai na rua as lincha, bate, mata, mas elegeram ele. Todo mundo, será por que elegeram? Porque era bonitinho, gordinho, fofinho, o outro era careca? Porque Deus aumenta o que não podia, porque foi para o polícia que não podia, e levou tudo a insolvência. Então, depois morre de ordem, não recebe, vai ficar todo mundo sem receber, vai virar o caos, o Estado, lá na frente, aí não tem governador que arruma isso em 1º de janeiro de 2019. Porque não existe super-homem ou governador Jesus Cristo capaz de fazer milagre, multiplicar os peixes, multiplicar o vinho, fazer isso aí, não tem como. Então, na verdade, aqui é um serviço profano da terra, não um serviço milagreiro de Deus para resolver. E ninguém faz milagre com o número, 1 mais 1, não vão ser 6. Nunca. Então, não tem como, na aritmética. Então, esse problema do protesto é um problema que vem nesse bojo do Estado, o Estado apertando atrás de dinheiro, o Estado, o município, a União, todo mundo quer arrancar mais e mais para poder fechar suas contas. Ninguém está fazendo isso porque é mal, não. Fulano é mal, ciclano é mal, não é isso. Não é porque o pimentão é mal, o secretário de fazenda é mal e está protestando. O caminho não é por isso aí. É porque o negócio está para suptar, igual estou dizendo aqui a vocês, como economista que sou, menos até como político, eu falo isso, político não gosta de tocar nesse assunto, falar com essa franqueza, com essa caralho, mas eu sou economista, eu estou político, não sei nem por quantos dias, nem por quantas horas, nem por quantos minutos. Então, eu acho importante isso aí, deixar isso claro, porque é um problema sério. E aí, o que está acontecendo? Veio aqui o CDL, veio aqui a Federação do CDL, Antônio Carlos, questionar a seguinte questão. Olha, quando se protesta um comerciante que tem uma dívida de 15 mil reais de ICMS, não paga com o governo de Minas, esse protesto fica nacionalmente aparecendo. Esse comerciante não pagou o dezembro, não pagou o janeiro, quando foi o fevereiro, ele está protestado. O que acontece? Se esse comerciante é um comerciante de sapato, a indústria de calçado corta o crédito dele. Cortando o crédito dele, porque ele tem um protesto de dívida tributária, ela sabe que a preferência de recebimento numa falência ou numa execução é do Estado, do governo, ela corta o crédito, cortando o crédito, o comerciante fica sem ferramentas, se for um lojista da área de coisas, materiais de construção civil, sapatos, se for um lojista de barra, então, isso aí acaba fazendo aquele abraço desafogado. O Estado está afogando, afogando, vê aquele pequeno comerciante, protesta ele dia 1º de janeiro, ele trazou o dezembro, põe ele na dívida 1º, abassa, agarra, e os dois morrem afogados, porque ele quebra sem mercadoria, protesta de valor pequeno, esse é o problema das pessoas jurídicas que foi colocado. Outro problema das pessoas físicas, que nós vamos debater aqui também, vamos ouvir, os cartórios estão aí, vamos ouvir os lados, outro problema, aqui todo mundo vai ter o direito de falar de forma equinâmica e justa, tanto os cartórios como a sociedade. Outra questão também é que dívidas pequenas sendo protestadas, dívidas de 300 reais, dívida de 400 reais, dívida de 200 reais, protesto, o valor do protesto é muito grande perante essas dívidas pequenas de pessoas físicas. Esquece o mês do IPTU, por exemplo, aí aquilo fica na prefeitura, a prefeitura protesta, o valor do protesto é maior do que o IPTU, porque era uma parcela que ficou, deixou de pagar, então é preciso ver como os agentes polígicos vão fazer para diminuir esses conflitos. E a audiência aqui é para ouvir as partes. Eu vou iniciar a audiência convidando o representante, o senhor José Afonso Bicado Beltrão da Silva, secretário de Estado de Fazenda, a senhora Sara Sato, assessora jurídica da secretaria para compor a mesa dos trabalhos aqui e agradecer a presença da mesma que vem representando, ah, não, o Zé Afonso do Mel, ela vem representando, perdão, o Frank Sinatra, é o Frank Sinatra, o Zé Afonso Bicado, mais uma vez, como disse, tem algum representante da secretaria de Fazenda aqui no assunto? Aqui, a Assembleia de Minas, esse governo, eu não posso falar a palavra do que ele acha que é, mas todo mundo sabe do que eu falei, o que ele acha da Assembleia. Então, cada um faça aí da sua boa imaginação, isso aqui é uma tribuna, é uma casa de leis, nós não podemos usar o baixo calão aqui para explicar como o governo de Pentel pensa sobre a Assembleia de Minas, não mandou ninguém para cá para tratar do assunto dos protestos, ele manda para o protesto, manda lá para a Advocacia Geral da União, não apareceu um filho de Deus, não manda, está nem aí o governo democrático e popular e participativo do PT, isso aí que vocês estão vendo, ninguém, tem alguém aí da Secretaria de Fazenda? Não. Tem alguém aí da Advocacia Geral do Estado? Não. Tem alguém aí algum espião do Pimentel deve ter, sempre manda para ver, alguém para ficar fuchicando, algum petista fuchiqueiro escondido, deve ter aí, algum tem, estão vendo pela televisão, então não precisa de mandar aqui, aí você tem que presidir uma comissão dessa aqui, séria, que trata de um assunto importante, cadê os caras? Que vocês elegeram aí, vocês todos estão embaixo, estão recebendo para isso e não vêm aqui, não tem coragem de vir enfrentar aqui, o homem tem que ter coragem, tem que ter coragem, o secretário tem que vir até bom o Pimentel, porque quando manda o secretário que aperta eles, a gente não pode ficar blindando o secretário da agenda, o secretário de Fazenda, de Município, de Prefeitura, tem que ter coro grosso, tem que aprender a enfrentar o Legislativo, porque isso melhora o seu governo, Pimentel, não é ficar escondido aí atrás fazendo essas barreirinhas, ou deve alguma coisa, o secretário que não deve, deve ir, então fica aí desacreditando um poder que custa caro para o povo de Minas Gerais, desprestigiando ele, e isso é lamentável, deixo aqui, eu protesto ao líder do governo, deputado Durval Anjo, ao vice-líder, a todos eles, porque nós estamos aqui para resolver problemas, nós não estamos aqui para criar problemas, isso aqui até não é um assunto de governo, não é só o Pimentel que está fazendo isso, são várias prefeituras, são vários governos do Estado, isso é uma tendência, nós estamos discutindo um assunto, e nós vamos aqui dar todo o direito dos cartórios de se posicionar, do CDL, das defesas do consumidor, de todo mundo falar do Ministério Público, porque aqui é uma casa de debate, de discussão, de ouvir, de você ter essa condição. Vamos chamar a doutora Sara Sato, assessora jurídica, para a mesa, o senhor Mariel Gameiro, assessora jurídica, representando o Lázio Luiz Gonzaga, presidente da Federação do Comércio, Bens e Fícios e Turísticos do Estado de Minas Gerais, o senhor Bruno Fausto, representando o CDL de Belo Horizonte, a Raquel Duarte Garcia, diretor do Departamento de Protesto e Associação dos Notórios e Registradores do Estado de Minas Gerais, está aqui presente, pode, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda também, pode fazer. O senhor Bruno Gonçalves, Fonte Boa, vice-presidente de Protesto de Tito Sindicato Notários e Registradores de Minas Gerais, representando Maurício Leonardo, presidente. Vamos chamar também o senhor Leandro Santos Patrício, que é vice-presidente do Instituto de Protesto e é representante do senhor Alvestro, Dorisete de Oliveira, presidente do nosso, da cidade de Ubernando, inclusive do cartório de protestos, lá, cartório atuante, que está aqui, se cita também na mesa, o doutor Alvestro. Vamos colocar mais. Sinta-se aí também, o Ministério Público e o PROCON, não tem mais espaço, né? É, senta nas cadeiras da frente aqui, então, para nós, porque a agência, graças a Deus, deu muita gente. Tem aqui, eu vou citar todo mundo, só faltou a turma do governo, deve estar dormindo, na hora dessa, ou estamos passeando, porque não vem ninguém. E aqui, nós achamos ruim que venha, nós aqui na comissão, sabe, nós somos um milho, pode mandar o 15º, 8º, na hierarquia, mas que venha alguém para nós podermos dar a nossa mensagem pessoalmente, do que está acontecendo com a sociedade, que nos procura nessa comissão. Eu não inventei esse assunto, eu fui procurado pelas federações, dirigindo logística, pela Câmara, fui solicitado, isso foi uma invenção da minha cabeça, entendeu? Então, eu estou aqui para isso, como membro dessa comissão. O senhor Pedro Baeta, representando, Marcelo Barbosa, coordenador-geral do PROCON, se sinta representado. O senhor João Manel Rolo, membro da Comissão de Direito Tributário do AB Minas Gerais, também se sinta. Todos vão ter direito a palavra. Magno Luiz Barbosa, assessor jurídico do Instituto de Protesto. O Amaury Artimos da Mata, promotor de justiça e coordenador do PROCON Estadual. Esse aqui, não falta de uma, está sempre aqui trabalhando e colocando. E nós vamos, inclusive, começar a ouvir aqui o senhor Amaury, sabe? O senhor Amaury, acho que ele tem um compromisso, mesmo que um compromisso, tem audiência, tem trabalho para fazer, está aqui presente. Vou passar para ele falar. E o Igor Maulo Santiago, advogado também, que é uma pessoa especializada nesse assunto, também está presente. Tem mais gente ainda? o Bruno Faul, já falei. Passa a palavra para o nosso nobre representante do Ministério Público, Amaury Artimos da Mata, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, coordenador do PROCON Estadual. Boa tarde, deputado Felipe Etchê, boa tarde, deputado Antônio Arantes, em nome dos quais eu saúdo todos os componentes da mesa, os componentes dessa audiência, o público também que assiste à audiência. a questão tributária, tecnicamente, ela não se enquadra nas relações de consumo. Então, eu gostaria de, evidentemente, parabenizar a comissão pelos trabalhos, mas, infelizmente, deputado, não há atribuição do PROCON Estadual para essa matéria. Em relação ao Ministério Público, que também eu represento nessa ocasião, é lembrar o que eu já falei aqui em algumas oportunidades, que a Lei de Ação Civil Pública, no seu artigo primeiro, parágrafo único, ela, infelizmente, proíbe ao Ministério Público de propor qualquer discussão coletiva para, por exemplo, discutir questão tributária. Então, eu queria só fazer essa menção e dizer o que a gente sempre coloca nos nossos congressos, a necessidade que a Lei de Ação Civil Pública seja alterada, porque a questão tributária que afeta a população, infelizmente, ela fica fora das atribuições do Ministério Público quando ele, eventualmente, precisa propor uma ação civil pública. Eu, fazendo esse registro, eu gostaria de agradecer o convite e, com a licença e com o deferimento da presidência da mesa, em razão de outros compromissos, me pedir para me ausentar dessa audiência e ficar à disposição para todas as outras que tratarem de relações de consumo. Muito obrigado. Eu agradeço ao Iluso Promotor. Nós sabemos dessa impossibilidade, mas a comissão também é a comissão de defesa do contribuinte e do consumidor. Então, nós temos que seguir o ramo do contribuinte, como eu disse aqui no começo, e nunca deixamos de convidar o Ministério Público que, mesmo sem ter a capacidade jurídica de participar desse debate, porque ele não pode propor ações tributárias, ele vem, se esclarece, manifesta e intenciona de parabéns pedindo essa modificação para que também no direito civil ele possa propor ações civis públicas nessa área tributária, o qual é realmente impedido por lei de dar uma contribuição nesse sentido. Vamos passar agora o senhor Pedro Baeta, também representando o doutor Marcelo Barbosa, coordenador-geral do PROCON, para falar sobre esse assunto também, já que o PROCON Assembleia está na mesma situação do Ministério Público, aqui na defesa do contribuinte e do consumidor. É, como o doutor Amaury, aliás, desculpe, uma boa tarde para todos, obrigado pela, mais uma vez, pelo convite feito ao PROCON da Assembleia, e o doutor Amaury já pincelou aqui as nossas atribuições, dentro do direito do consumidor, e que nos foge capacidade e competência para discutir a matéria que fala sobre emolumentos cartoriais. inclusive os emolumentos são definidos anualmente pelo Tribunal de Justiça e são regulados pela Corregidoria de Justiça do Tribunal de Justiça. Só tenho a registrar que, eventualmente, não é corriqueiro, mas, eventualmente, temos consumidores que nos procuram para reclamar sobre taxas, sobre os emolumentos de cartórios, sobre os valores, o que eles têm obrigação ou não de pagar, e, realmente, a gente acaba indicando, fazendo o nosso dever de indicar que ele procure a Corregidoria de Justiça do Tribunal de Justiça para fazer qualquer tipo de reclamação. Então, nesse sentido, a gente, mais uma vez, tem pouco a contribuir nesses dados, mas só dizer que, realmente, nos são consultados algumas vezes pelo consumidor para debater o assunto. Muito obrigado pelo convite. agradeço ao doutor Pedro Baeta e vamos passar agora, vamos começar pela sociedade civil, pelo senhor Igor Miller Santiago, advogado, e depois vamos passar aqui a um do cartório, ele que veio aí, como membro da sociedade, como advogado, pertencente à ordem dos advogados do Brasil, falar também sobre essa questão dos protestos. Com a palavra, doutor Igor. senhor presidente, deputado Atchê, senhor deputado Valadares, Arantes, perdão, estava aqui nas minhas notas, Antônio Carlos Arantes, boa tarde a todos os presentes. Vossa Excelência, presidente, manifestou muito bem que, em momentos de crise, os direitos do contribuinte pagam o preço. não estamos a mencionar carga tributária, isso é uma discussão paralela, e sim, o direito de defesa do contribuinte individual contra exigências que lhe são postas. O Estado é, o Estado em geral, o Estado de Minas Gerais não é exceção, é muito eficiente para cobrar, embora não seja perto disso para pagar quando deve, os seus precatórios, inventa algumas pirâmides financeiras, como tomar depósitos para pagar a dívida hoje, lá na frente o depositante não vai receber, em suma, são questões graves que a crise econômica suscita. Especificamente, em matéria, no que diz respeitar o protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal, contra uma opinião majoritária dos autores que estudam o direito tributário, declarou constitucional essa exigência. A opinião era contrária por uma razão muito simples, o protesto serve para dar publicidade e serve para constituir o devedor em mora. Isso não é necessário na dívida tributária, o prazo, o próprio transcurso do prazo constitui o devedor em mora e a publicidade, o próprio Código Tributário Nacional diz que a certidão dívida ativa pode ser objeto de publicação. Então, é simplesmente um constrangimento. Não obstante isso, o Supremo julgou inconstitucional, mas o acordo não foi publicado ainda, presidente, mas se formos ler, deputado Arantes, se formos ler, também, vossa excelência, se formos ler a notícia do Supremo Tribunal Federal relativamente a esse acordo, é tudo que se tem hoje, lá está dito que o protesto foi declarado constitucional como medida subsidiária. Isso é um ponto muito importante. Já que foi declarado constitucional, é preciso que, pelo menos, se respeitem, ainda assim, na implementação dessa medida, os direitos do contribuinte. O que quer dizer isso? Primeiro, não se pode protestar dívida que vai à execução. É um método subsidiário, alternativo. Então, isso deveria ficar restrito, ou bem, o Estado resolve não implementar, seria o ideal, porque é constitucional, mas ninguém é obrigado a fazer. Então, o Estado pode decidir não implementar, mas se ele decidir implementar, ele terá o respaldo do Supremo Tribunal Federal, desde que, a meu ver, respeitados certos limites. Primeiro, a dívida é protestada e garantida, a dívida é executada e garantida, não existe razão para protesto, aí é só para constranger. E eu digo, não em tese, presidente, eu mesmo tenho casos de grandes execuções fiscais, onde há garantia, o contribuinte garante, com carta de fiança, seguro garantia, e ainda assim sofre o protesto. Qual é a finalidade desse protesto, se não uma sanção política, se não uma agressão, se não um constrangimento gratuito e perverso ao contribuinte? portanto, tem que ser subsidiária, só em caso que não executa, o valor tem que ser aquelas dívidas de valor inferior ao limite da execução, porque todos os entes políticos determinam um valor, abaixo daqui não vale a pena executar, porque o custo do processo é maior do que o valor que se vai recuperar. Então, que o protesto, pelo menos, fique limitado a dívidas inferiores a esse montante, e, por fim, é preciso que se respeite o direito de defesa. Então, vai protestar, infelizmente, o Supremo declarou constitucional, dentro dessas premissas, dívidas de pequeno valor, abaixo do limite de execução, desde que não sejam executadas e não haja garantia. E mais, que se respeite o direito de defesa. Então, o contribuinte sofreu o protesto, ele deve, a lei, e vossas excelências podem, têm plena competência para fazer isso, a lei deve garantir o seguinte, o contribuinte sofreu o protesto, ele, se ele garantir a dívida, não pagar, se ele garantir a dívida e a discutir em juízo, por uma ação própria, um mandato de segurança, uma ação ordinária, discutir o mérito daquela dívida, esse protesto deve ficar sem efeitos enquanto o judiciário não decidir, finalmente, essa controvérsia. Era a minha contribuição, senhor presidente, muito obrigado. Fica anotada, sábia colocação de vossa excelência, do estabelecer um valor mínimo para se protestar, o máximo, que possa não colocar dívidas pequenas nisso aí, que o protesto não compense, e também essa última colocação do senhor a respeito da... da defesa. Hã? Do direito de defesa. É, do direito de defesa da suspensão. Muito importante. Vamos ouvir aqui a advogada do CDL também, para consumar mais, depois abrimos para a doutora Sato, não é a doutora Sato? Sato, não é? Sara Sato. Doutora Sara Sato, sobre essa questão dos protestos de dívidas de contribuintes referentes a atributos estaduais. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, deputado Arantes, deputado Felipe Etchê, a quem cumprimento os demais presentes. eu acho que vossa excelência resumiu de modo bem sucinto o sentimento do contribuinte, a gente pode falar da pessoa jurídica, que nós, como representantes da categoria empresarial, sobretudo do segmento comercial, percebemos a União, o Estado, o município, hoje nós estamos conversando aqui em nível estadual, do Estado, ali, tentando criar um método de forçar o contribuinte também a quitar a sua dívida. Infelizmente, nós não temos o representante do Estado aqui, o nosso procurador, porque eu gostaria de ouvir dele uma estatística de, além do ICMS e do IPVA, quais outros tributos estaduais estão sendo protestados, se há questões de valores nessa situação. Vamos transformar isso em um requerimento, inclusive, de informação, pediria a assessoria que as perguntas da doutora Sato fossem transformadas em um requerimento ainda hoje. tenho certeza que ele foi convidado para essa audiência pública, infelizmente, ele não se encontra presente para prestar os esclarecimentos a todos aqui. Então, que trouxesse esses dados efetivos de quais títulos, de quais tipos dos inscritos em dívida ativa, que é o que trata aquela de que o doutor Igor colocou aqui, o que trata, inclusive, da legislação e o que trata justamente da lei de protesto, inscrições de certidões de dívida ativa, ou seja, não pode ser uma situação aleatória, deve haver essas garantias que o senhor citou aí muito bem, que seja num processo que não tenha vida garantia, um teto máximo, enfim. Então, essa situação que vossa excelência colocou de forma sucinta do prejuízo que ele, que uma lei nesse formato ou que o Estado seja fazendo ao protestar os contribuintes, não só as pessoas jurídicas, de quem a gente fala mais, mas as pessoas físicas também, como colocado aqui pelo Ministério Público, pelo PROCON Estadual, ela é extremamente prejudicial, e não é só prejudicial pela situação econômica que nós encontramos hoje. Eu acho que vai além disso, eu acho que ele reflete uma sanção que, mesmo considerada constitucional, ela deve ter parâmetros e limites para estabelecer. Eu acho que anteriormente o presidente Frank, que estava aqui, reiterou toda essa questão do prejuízo, enfim, eu não vou retorar isso, porque há várias pessoas aqui inscritas para falar também, mas eu queria deixar esse ponto em especial aqui. Eu agradeço à doutora Sara Sato, assessora jurídica, e passo a palavra ao presidente do CDL Belo Horizonte, que é um dos motivadores dessa reunião, que nos pediu o senhor Leal, lá da Federação de Dirigências Logísticas, é o doutor Bruno Fauzi. Boa tarde, deputado Felipe Etchier, boa tarde, deputado Antônio Arantes, e a todos os componentes da Assembleia, da audiência pública. Deputado, o que nós gostaríamos de falar seria o seguinte, o protesto, ele vem depois de um, vamos falar assim, no caso de um tributo, no caso de um ICMS que não foi pago, um IPVA que não foi pago. Ele vem, por quê? Porque não foi pago. Não foi pago, na maioria das vezes, por quê? Porque o contribuinte, ou o cidadão, está numa situação financeira muito apertada, provocado pela própria gestão macroeconômica brasileira. Então, nós somos consequência, nós estamos vivendo a consequência de uma gestão equivocada dos últimos anos, principalmente no cenário nacional. A partir do momento que ou o contribuinte, ou o cidadão, deixa de pagar um tributo, ele já sofre diversas sanções, multas, juros, e agora quer impor mais uma sanção, que é o custo do cartório. O custo do cartório, muitas vezes, inviabiliza as pessoas de quitar o débito. os custos de cartório, eles chegam a 20%, 30%, em alguns casos, do valor que ele teria de pagar. Sem falar na burocracia, para depois se limpar o nome do cartório. a parte de cartório é bem burocrática, bem difícil na hora de se limpar o nome. Agora, nós temos de resolver isso, porque o que nós esperamos do setor público, do governo, quando eu falo governo, governo federal, estadual e municipal, nós precisamos, principalmente, a iniciativa privada e também a população, nós precisamos é de ajuda, nós queremos um governo que coordene um desenvolvimento, um crescimento, e não que faça um constrangimento para os empresários, para a população, colocando títulos em protesto. Não é isso que nós estamos querendo. A partir do momento que um consumidor ou que um próprio empresário tem um nome lá protestado, a parte dele, a área dele de crédito vai sofrer sanções. Então, uma empresa que já está em dificuldade, um cidadão que já está em dificuldade, ele vai perder o crédito. Então, o que está ruim vai ficar pior ainda. tem de haver um equilíbrio nisso aí. O governo, muitas vezes, já foi dito aqui, até avançar em depósitos judiciais que não diz respeito a ele, ele avança. Então, como ficam as empresas, como ficam os consumidores numa hora dessas, a população de uma forma geral? Eu acho que está tendo uma forma desproporcional. Nós não podemos aceitar mais aumento de custo tanto para a população como para os empresários. Tanto se fala do custo Brasil. Esse é mais um custo Brasil. Brasil. Então, nós pedimos, primeiro, parabenizamos aqui a comissão e pedimos uma reflexão maior do governo nesse sentido, de não onerar mais as empresas, de não onerar mais a população, e sim ajudar, criar formas de todos saírem vitoriosos dessa situação caótica em que o país se encontra. Muito obrigado. Quero agradecer ao presidente do CDL, doutor Bruno Selma e Delfalci, e dizer que esta também é uma preocupação, para que o abraço dos afogados, o Estado atrás de dinheiro, com aquele que já está devido com a sua obrigação, morram os dois afogados. Porque a empresa sem crédito, você conhece, são grandes empresas, São Paulo Apargata, Zalé, são cinco, dez empresas no Brasil que controlam a produção dos calçados de marca. Se elas, todas elas, olham o protesto, cortou o crédito de uma loja, ela não vai ter produto nenhum, a não ser que os de Nova Serrana, que pode ter de pequenas empresas que não tem para quem vender, que corre risco, mas ela vai perder a grande parte do mercado, você está entendendo? Das grandes marcas, dos grandes trustos do calçado, por exemplo. E assim é na questão do cimento, assim é na questão se é valor de material de construção, se é uma, entendeu? Aí vai poder comprar em algum lugar de intermediário, de terceiro, de atacado, mais caro, vai perder a competitividade, vai piorar os resultados, vai ficar muito mais difícil para eles, para o pequeno. Então, tem que essa, a secretaria de fazenda, que nessas horas gosta de ser muda, cega e surda, e não quer ouvir, não quer estar aqui para dialogar, não quer mandar ninguém, não manda, não faz questão, e não está nem aí, e o governo também não está nem aí para o povo, porque se tivesse, tinha mandado um representante aqui, você vê uma sessão dessa, o governo Pimentel não manda ninguém de uma comissão permanente da Assembleia de Minas, esse é esse governo, esse desgoverno, que vocês estão vendo, para conversar e dialogar com a sociedade. Esse é um governo democrático, participativo, integrado, para vir discutir com nós aqui soluções melhores para todos, um acordo entre essa questão do protesto e os milhares de comerciantes de Belo Horizonte e de todo o Estado representado aqui. Então, isso fica aqui, mais uma vez, lamentável, essa secretaria que parece não existir para o povo e nem para esta casa, que vira as costas para essa casa em todos os sentidos que é a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Lamentável isso, e não só ela, mas outros órgãos aí que estão acontecendo para o debate justo, correto e democrático. Eu gostaria de passar a palavra, respeitando aí o nosso conterrâneo verso, Dona Isete Oliveira, presidente do IAPBT, que é o Instituto de Protesto, que tem aqui, devido à sua impossibilidade, o senhor Leandro Santos Patrício, para falar, nesse momento, a respeito dessa questão dos protestos, na visão daqueles que o executam e o fazem nos cartórios de Minas Gerais. Uma boa tarde, deputado Felipe Thier, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Roberto Andrade, agora presente a essa reunião, e aos demais presentes dessa reunião aqui. Em respeito ao que foi dito pelos meus antecessores, o que eu tenho a dizer é que o protesto das CDAs não é uma novidade. Ele não foi inventado aqui em Minas Gerais, não é uma criação do governo, não é uma criação dos cartórios aqui de Minas Gerais. O protesto das CDAs já é previsto na Lei Federal nº 9492, que é a lei que regulamenta os serviços de protestos no Brasil. e, ao ser questionado por ADI de nº 5135 junto ao Supremo Tribunal Federal, foi julgado constitucional. Embora, como disse o doutor aqui ao meu lado presente, não tenha havido ainda a publicação do acórdão, eu tenho em minhas mãos aqui a decisão do julgamento. No julgamento, a nossa mais alta corte do judiciário decidiu que o protesto das CDAs não constitui sanção política. A gente entende a situação da classe empresarial, a gente entende a situação da classe dos contribuintes, mas é bom que se esclareça que não somente dívidas recentes com impostos e tributos são protestadas. Como disse, o cara deixou de pagar num mês, no outro mês ele já está protestado. Não é bem assim que funciona. Existe a inscrição na dívida ativa, existe todo o procedimento de inscrição, é um procedimento tributário previsto no nosso Código Tributário Nacional, e não é aquela coisa imediata e mecânica. Paralelo a isso, eu tenho conhecimento, porque a gente atua na área dos cartórios, a gente tem tributos dos últimos cinco anos sendo protestados. então, a gente tem dívidas que não são dívidas novas, não é um mero atraso do contribuinte em algumas situações. Então, é uma situação que já vem perdurando e que o Estado, eu digo município, Estado e União, viu no protesto um mecanismo de recuperação desses créditos. é bom que se lembre que a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que a renúncia, ela impõe ao gestor público a obrigação de cobrar os tributos. E, dentro dos princípios constitucionais da eficiência, compete ao gestor público a opção do meio pelo qual ele vai fazer essa cobrança. E o protesto, ele tem se mostrado um meio extremamente eficiente para a cobrança desses tributos. com esse protesto, a gente tem enormes benefícios a toda a sociedade. A gente tem a desjudicialização. Basta lembrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele criou um programa chamado Programa de Execução Fiscal Eficiente, onde o próprio tribunal, através de palestras que estão sendo feitas nas comarcas, em todas as comarcas, ou, pelo menos, as maiores comarcas do Estado, ele incentiva o gestor público, incentiva o gestor municipal a fazer a opção pelo protesto das dívidas públicas ao invés do ajuizamento da ação. A razão é muito simples. O volume, o judiciário não está dando conta de julgar o número elevado de ações de execução fiscal. o Estado se mostrou, o judiciário, nesse ponto, se mostrou ineficiente, porque não consegue bens a serem empenhorados do devedor, muitas vezes, em alguns casos, e ele viu no protesto essa possibilidade. Paralelo a isso, os custos com o ajuizamento de uma execução fiscal, em muitas vezes, ele supera absurdamente o valor da própria dívida. Então, se torna ineficaz. Então, não se coaduna o princípio da eficácia previsto na Constituição Federal o ajuizamento dessas execuções fiscais. Rebatendo também ao que foi dito, ao que já foi dito aqui, existe, sim, a possibilidade, e isso é feito rotineiramente nos trâmites do cartório, onde uma pessoa que tem um título protestado queira discutir essa dívida no judiciário, isso é normal, é muito normal, aliás, o juiz, ele dá um eliminar, envia para a gente um mandato, e a gente suspende os efeitos do protesto enquanto o processo durar. Aí fica a decisão do magistrado. Então, isso aí é corriqueiro nos cartórios, isso aí a gente tem todo dia, basicamente, uma decisão eliminar de um juiz que determinou a suspensão de um determinado título que está, de uma determinada CDA ou título que está protestado. Da mesma forma, não existe, o cidadão, muitas das vezes, quando ele vai tratar num cartório, muitas das vezes ele não tem conhecimento daquela matéria, ele não é formado em direito, então, ele enfrenta, num primeiro momento, sim, alguma resistência, talvez, alguma dificuldade, mas não existe burocracia para o cancelamento do protesto. Basta exemplificar que os protestos das CDAs, as CDAs, elas são encaminhadas por um sistema eletrônico. O Estado envia para o sistema eletrônico do Instituto de Protesto, que é a associação que representa os protestos em Minas Gerais, e esse instituto faz o encaminhamento das CDAs para cada uma das comarcas. Da mesma forma que é feita a remessa da CDA para protesto, quando o contribuinte quita a dívida, também é feito o encaminhamento da carta de anuência para o cartório de protesto de imediato, que é o documento utilizado para dar baixa no protesto. Basta que o contribuinte que tenha aquela dívida contra si protestada compareça ao cartório, efetue o pagamento das custas, dos emolumentos cartoriais, e tenha ali baixado automaticamente, no mesmo momento, aquele protesto que foi lavrado contra ele. Da mesma forma, deputado, a alegação de que os custos são exorbitantes também não procede. Veja bem, como bem disse o doutor Bruno, gira realmente em torno de 20% e 30% os emolumentos cartoriais. Mas esses 30% não são, é composto, ele é parcelado, é composto de taxa de fiscalização judiciária, que é encaminhada ao Tribunal de Justiça, parte é do cartório e parte é do Recomp, que é o fundo dos cartórios de registro civil. Não é tudo que fica para o cartório de protesto. Então, o que acontece? o que é caro, ao nosso ver, é um processo de execução fiscal. E é menos, o protesto é menos traumatizante e é muito menos vexatório do que uma ação de execução fiscal, onde o contribuinte que for acionado, ele vai receber uma intimação por oficial de justiça, ele tem que constituir um advogado para se defender nos autos, ele tem, às vezes, um bem, determinado bem, penhorado para poder pagar essa dívida, ele fica respondendo o processo, às vezes, por cinco, dez anos, isso, a nosso ver, é constrangedor. Um protesto, a pessoa tem o direito de se defender, ela recebe a intimação, ela tem três dias para acionar o judiciário, conseguir uma eliminar, para fazer a sustação do protesto. Então, isso é que é custoso. no final do processo, o cara ainda, de execução fiscal, o devedor, o contribuinte, ainda pode ter que arcar com os honorários de sucumbência, devidos ao procurador que ajuizou a execução, os honorários do advogado dele, as custas processuais a que ele é condenado. Isso, sim, é muito mais caro, fica muito mais pesado para o contribuinte do que as despesas do protesto. Só para finalizar a minha participação, eu gostaria de frisar que o protesto, ele não é só para cobrar o devedor, o contribuinte e os empresários. O protesto, hoje, também é muito utilizado pelos empresários para a cobrança das dívidas que eles têm com os seus, com as pessoas que contratam com ele. Então, as duplicatas mercantis por indicação, elas chegam aos cartórios com muita frequência, é muito pacífico isso, e a maioria das grandes empresas utilizam o protesto como forma de cobrança. Eu agradeço a participação. Eu agradeço as palavras do senhor Leandro Santos e do Patrício, representando o senhor Herverso Donizete de Oliveira, que é tabuleão no cartório de protestos e presidente da associação do IABPT-TB. Doutor Leandro, eu queria fazer uma pergunta, eu queria que o senhor repetisse aí a composição de 20% a 30% do valor do protesto fica para o cartório, mas o senhor disse que uma parte o Tribunal de Justiça é sócio, outra parte o Governo do Estado é sócio, e outra parte, tem imposto de renda sobre o resultado do tabuleão, tem 5% de excesso da feitura de Uberlândia, que cobra lá, quer dizer, tem todo mundo, eu queria saber quantos por cento afinal ficam com o governo desses 20% a 30% do protesto, em torno de quantos? 65%, 70%, eu queria saber se o povo já sabe. Deputado Filipe Etier, as taxas quartariais elas são cobradas por faixa, então, por exemplo, um título de zero, agora eu não me recordo quais são todos os valores, um título de zero, exemplo, a 72 reais, o emolumento é um determinado valor, então, são várias faixas. Isso é o Tribunal de Justiça que fixa, não é? Sim, é por lei estadual, excelência, é uma lei estadual. Manda para cá e a Assembleia vota, não é? O Tribunal de Justiça, que é o proponente, é o Tribunal de Justiça. Sim, sim. O autor da... E eu não saberia exemplificar porque são várias faixas, então, os valores... Eu sei que parte esse... O dinheiro arrecadado, o dinheiro que o contribuinte paga ao cartório, ele é composto por uma taxa que é o emolumento puro do cartório, é composto por uma taxa que é a taxa de fiscalização judiciária e é composto por uma outra fração que é o Recomp, que é o fundo que paga aquelas despesas pelos atos gratuitos praticados pelos cartórios de registro civil. Esse é pequenininho. Isso deve dar em torno de 65% hoje do que o sujeito paga, há 70%, tem ali o pessoal falando de 70%, do que se paga, quer dizer que quem luka com o sistema de protesto mesmo é o próprio governo, porque tem o Imposto de Renda, tem o ISSQN, tem a taxa de fiscalização judiciária, tem o dinheiro para bancar o cartório de serviço, disso, daquilo, que o governo tinha que bancar, porque é direito do cidadão ter uma certidão de descimento nesse país. Então, ele joga para você que está lá, você do protesto que está pagando a certidão do sujeito que nasceu lá na Amazônia e não tem dinheiro para pagar. Mas são todos os cartórios. É, vai lá, cada carimbada que o sujeito leva, ele está pagando alguma coisa para o governo do Estado, para o governo federal, para o governo do município, Imposto de Renda, ISSQN. Quem é o dono do negócio? O governo. O cartório, o dono do cartório nem ganha muito dinheiro, mas ninguém ganha mais do que o governo nesse país, nem na Volkswagen, em lugar nenhum. Ele é o dono de tudo. Um carro 50% é imposto, no cartório é 65%, o homem está gritando 70% lá de fora. O senhor é dono de cartório? Advogado. Está certo. Então, 70% do dinheiro do protesto fica com o governo. É o saco sem fundo dessa nação chamada Brasil. É o custo Brasil, 20% a 30% subir isso aí de uma coisa, quer dizer, o protesto poderia funcionar com 5%, 3%, 7% se não tivesse o governo no meio para levar esse mundo de dinheiro. O Tribunal de Justiça morde, o Executivo morde, todo mundo morde, a boca de todo mundo é grande demais. Então, realmente, tem que aumentar de 20% a 30%. o valor de uma dívida de um coitado, de um comerciante do alor de sapato que foi protestado pelo governo que chegou o mês de dezembro e não deu conta de pagar o ICMS, aí ficou essa dívida para trás e em fevereiro já está no pau, lá no protesto. Aí aumentou 30% da dívida dele, é porque virou o ano, é vira dívida ativa. A secretaria está fazendo assim, virou o ano, o de janeiro não tem esse problema, levou um ano para cair, mas o de dezembro, de novembro, de outubro, ele vai cair na dívida ativa em janeiro e em fevereiro ele está no protesto. O que está acontecendo é onde nós estamos discutindo isso aí. Mas as explicações do senhor Fombor, porque muita gente acha que esse dinheiro todo fica para o cartório, fica para o cartório. Eu gostaria de ouvir aí, não sei se vamos ouvir outra aqui, tem uma outra pessoa. A senhora? Vou botar a Federação do Comércio, a advogada da Federação do Comércio, a doutora... Maria, não é? Mariel. A doutora Mariel, advogada da Federação do Comércio, vai falar nesse momento e depois nós vamos colocar aqui mais uma pessoa, Mariel Garmeiro, assessora jurídica da FEComércio, do presidente Lázaro Luiz Gonzaga. Com a palavra ela e depois nós vamos colocar outro membro aqui do cartório para falar. Boa tarde a todos, cumprimento a todos os membros da mesa, agradeço ao presidente pelo convite, participação da Federação do Comércio, eu vou aqui falar em nome dos representados, que é praticamente comércio de Minas Gerais, 95% composto das empresas do Simples Nacional, empresas de pequeno porte e microempresas, e quero ressaltar alguns pontos aqui, especialmente aos olhos da minha especialização, que é a área tributária. O primeiro que eu quero ressaltar é o seguinte, o contribuinte, ele é responsável pela apuração e pela determinação do valor do recolhimento do tributo. Se ele erra, ele sofre uma autuação do Estado, ele tem uma dupla autuação, uma pela multa de revalidação, outra pela multa isolada. O Estado, quando ele impõe o protesto ao contribuinte, ele está praticamente colocando duas formas de cobrança da mesma coisa. os empresários, eles já têm sofrido não só com a crise econômica, eles têm sofrido com o acerto do Estado na cobrança dos tributos, essa corrida pela arrecadação, que vem atingindo de forma contundente. Um dos argumentos da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela CNI nessa questão da Lei 9294 foi a desjudicialização da cobrança da dívida tributária. Só que, como nós vamos falar da desjudicialização, se a dívida tributária ela é recheada de peculiaridades judiciais? Uma, fere a proporcionalidade, porque o protesto ele atinge duplamente o contribuinte. Dois, a gente vai falar de ampla defesa, porque o protesto ele presume a... presume que o contribuinte ele assume, não o contribuinte, mas que a pessoa ela assuma aquela determinada dívida. Então, aos olhos dos juristas da área tributária, a decisão do STF, embora ela tenha sido, tenha apontado pela constitucionalidade do protesto da dívida tributária, ela foi totalmente contrária ao entendimento dos juristas da área, porque entende-se como uma sanção política. e, a partir do momento que isso recai como uma sanção política, faço aqui uma analogia até para uma súmula do STF. Não se pode, hoje em dia, prender mercadorias em face de dívida tributária, porque é um meio coercitivo de cobrar tributos, sendo que o Estado ele já tem uma prerrogativa, que é a execução fiscal, que é a inscrição em dívida ativa, e outros meios do Estado, aqui dentro do Estado de Minas Gerais, existe o contato direto do fiscal com o contribuinte. Então, o que atinge de forma negativa e de forma inconstitucional, aos olhos dos estudos tributários, aos olhos técnicos do que tem sido, do que tem acontecido, o contribuinte realmente é negativo para o país, porque o empresário não só tem os custos do pagamento dos emolumentos, ele tem que pagar um advogado para que suspenda o protesto, ele tem que pagar os emolumentos para que aquele protesto saia, para que a operação da empresa dele funcione de uma forma melhor, de uma forma efetiva e que aqueça a economia do Estado conforme deve ser. Bom, presidente, eram essas as minhas considerações, espero ter eu vou passar duas pessoas aqui pela ordem já, primeiro ao Magno Luiz Barbosa, senhor jurídico do Instituto de Protesto, a palavra, e depois ao João Manel Rola, membro da Comissão de Direito Tributário do AB. Boa tarde, presidente, meu conterrâneo, governante, vim hoje especialmente para essa audiência, deputado Antônio Arantes, deputado Roberto Andrade, todos os presentes, colegas advogados, e me restou pouco a dizer, porque o nosso vice-presidente do Instituto de Protesto, ele esclareceu muito bem, mas eu acho que alguns pontos nós precisamos ainda esclarecer um pouco. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que os impostos, IPTU, IPVA, enfim, todos os impostos que nós temos aí, eles são fontes, talvez as principais fontes de recursos dos entes públicos. e, como foi dito, já a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que observar que o órgão público, gestor público, ele tem que esgotar todos os meios de tentar receber. O protesto, ele está previsto na nossa legislação desde 1908, por meio do decreto 2044, 1908. e, na verdade, existem duas formas do gestor legalmente tentar receber essas dívidas. A execução fiscal, que, como foi dito, é a mais pesada, é uma medida expropriatória, eu acho que não tem medida mais pesada que essa, e o protesto extrajudicial, que é a forma legal de provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Isso é o artigo 1º da Lei 9492. E eu estou percebendo um tratamento muito especial ao contribuinte e não quero entrar no mérito, mas o contribuinte, assim como qualquer outro cidadão que, por algum motivo, e é isso que eu não quero entrar no mérito em um país que está em crise como o nosso, mas qualquer cidadão que deixa de pagar as suas dívidas, ele vai sofrer sanções. Então, quando a gente fala do contribuinte, nós temos um caso específico que é esse que nós estamos abordando aqui hoje, mas o empresário, o próprio empresário, quando ele deixa de pagar uma dívida, o banco não vai ter o mínimo de pena desse empresário, e ele vai, muitas vezes, negativar esse empresário via órgão de proteção ao crédito, e, muitas vezes, até sem passar pelo protesto, que é o ato formal e solente pelo qual se prova a inadimplência. Então, nós temos que olhar dessa forma que, querendo ou não, esse contribuinte que deixou de pagar essa dívida, ele é um devedor, como qualquer outro devedor, e, quando ele está no lado ali de devedor comum, vamos dizer assim, não há dó nem piedade desse contribuinte em relação à negativação do seu nome. Então, uma questão que nós temos que observar em relação a isso é que o protesto, especificamente, as vantagens dele é justamente esse princípio da publicidade, não há protesto sem intimação do devedor, seja ela pessoal ou por edital, que é o que a lei exige, então, consequentemente, ele vai ter o direito de se defender. A maioria dessas defesas, desses contribuintes que são levados à protesta é via juizado especial, normalmente, ele não tem custo para isso, e inibe donos a esse contribuinte justamente porque tem esse momento para ele, de alguma forma, se defender. Então, o que nós temos que deixar claro em relação a essa questão é justamente isso, que esse contribuinte, ele, quando deixa de pagar, uma das formas que vai ter, do gestor tentar receber, é o protesto, e que nós entendemos ser a forma mais leve se comparada à outra forma que é a execução fiscal. E o que nós também podemos enfatizar aqui, que já existem em todas as esferas, e aí nós temos municipal, estadual, federal, esses valores pré-estabelecidos, que são valores até um determinado teto que vão para o protesto antes da execução fiscal, por exemplo, justamente para evitar esse custo da execução fiscal, que, segundo o CNJ, é de R$ 4.300 por processo de execução fiscal, e que dura, por exemplo, a execução fiscal estadual em torno de oito anos, que é o que o nosso vice-presidente falou. E isso é muito mais custoso, muito mais expendioso para o contribuinte. E, só para, se me permite, presidente, você perguntou a questão da porcentagem aqui, 34% do que é pago para o protesto é taxa do Estado, 6% é recomp, de 2% a 5% é ISS, dá 45%. Do que sobra para o tabelião é 27,5% de imposto de renda, então é 72,5%, que fica, de alguma forma, para o Estado. O Tribunal de Justiça, inclusive. É, inclusive. Então, é isso que eu gostaria de colocar, e agradeço muito ao convite. e poder falar. Respondendo, inclusive, à doutora Mariel e ao doutor advogado que diz que o STF ficou contra toda a jurisprudência que havia para não tornar o protesto algo inconstitucional, nós temos que lembrar que nós vivemos num país que não é um país santo e que é um país de muitos pecadores e de pecados, chamado Brasil. Onde o maior pecado de todos é olhar o seu grupo e o seu interesse e que se dane o resto. A senhora acha, doutora Mariel que o STF ia esvaziar os crofts dos 26 Tribunais de Justiça dos Estados brasileiros julgando o direito português, quando é assim, pega ele, pega uma sarica e está jurisprudendo e se olha o interesse dos 26 tribunais. Esse é o Brasil. Não, lá eles não olham isso, não, são todos homens puros. Esse é o funcionamento do Brasil de cabo a rabo, dos seus órgãos, da cabeça do seu povo e isso tem levado o país a ruína que vocês estão vendo aí. Coreano não funciona assim, não. Lá tem corrupção na Coreia, mas a cabeça do povo coreano é outra. A Coreia está acima dele, do interesse dele, do tribunal tal, do fulano de tal, daquilo, da minha cabeça. Lá depõe o presidente, lá tem roubo, lá tem negro que falsifica, peça em usina atômica e rouba e para as usinas atômicas do país. Tem os mesmos problemas aqui, só que a cabeça do povo é uma cabeça voltada para primeiro o país, primeiro, e não eu, minha família, o meu tribunal, o meu sindicato, a minha categoria, o resto é que se dane. Isso é a cabeça do povo brasileiro. Por isso que o Brasil está aí, em frangalhos, um dos países mais ricos do mundo, não tem tufão, não tem maremoto, não tem furacão, não tem ciclone, não tem sei lá o que mais, não tem sol o ano inteiro, tudo, não tem vulcão, não tem tsunami, não tem nada, tem sol, chuva, água, a vontade, mas está da situação que está. Então, o que é o problema? O problema está aí. O STF reúne, faz aquela sucessão, aquela audiência toda e pega, fala assim, nós não podemos vaziar o corte dos 23 tribunais, proibindo as prefeituras, Estado e União de protestar o povo, que isso vai cair a receita do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de Goiás, de Minas Gerais, você acha que não é essa a principal coisa que se olha no Brasil? Então, fica todo esse facete desse direito portuguesal, que eu critico muito, porque é Dom João que pôs isso aqui, põe essa direita, essa lei, Coimbra produz lei, cupia lá do Império Romano, cupia do Código Apuliano, cupia não sei da onde, Joanina, Filipina, ordenamento, essa coisa toda do direito, que é o direito nosso, que é o anglo-secção, não tem nada disso e nem o que anda lá na Ásia. E aí, como é que compete com esse povo? Quanto protesta na Ásia custa 1%, aqui custa de 20 a 30. Aí, na hora que chega o Hyundai Azera aqui, a bateria do cara que sofreu o protesto do Hyundai Azera importado, 1% a 2% do custo dele o protesto da Ásia que custa de 20 a 30. Olha que só um carro daqui, um Fiat daqui, não compete, tem que ter desorganização cambial. Então, o problema do Brasil, quando o Fausto diz o custo Brasil, é a realidade. Agora, as regras do jogo estão colocadas aí. Esse é o Brasil, gente, o Brasil que não deu certo, que é o país mais, que Deus mais abençoou no mundo em condições de natureza, de paz, de tranquilidade feita com a natureza e que não tem dado certo. Os índices são alarmantes, a falência total, você está entendendo? O futuro do Estado brasileiro é negro, então, o futuro da saúde, da educação, é negro nos próximos 20 anos, entendeu? Com essa crise fiscal que nos resolve. Então, como é que nós vamos fazer? Então, é só isso por isso que fala. Aí vem um advogado e fala, conta toda a jurisprudência. Aí vem a outra, conta toda a jurisprudência, o STF decidiu. Então, quer dizer, decidiu, eu estou explicando por quê, porque é assim que funciona o mundo, é assim que funcionam os poderes e a cabeça do povo brasileiro. Ponto final. Vou passar a palavra para o doutor João Manuel Rola, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais. Cariço, senhor presidente, você nesse deputado, Felipe Tiena, pessoa de quem cumprimento de mais deputados presentes à mesa, de mais convidados que também têm assento, também todos os participantes aqui nessa audiência pública. Nós ouvimos atentamente as palavras que me precederam, que foram em defesa da ideia de que o protesto judicial de certidão indivídua ativa como método de cobrança por excelência, por parte, não só do Estado de Minas Gerais, mas de qualquer município, mesmo pela União Federal, é medida que não se coaduna com a natureza efetiva desse meio de pagamento. O doutor Igor Mauler se colocou muito bem na primeira fala dessa audiência que se trata de um método subsidiário, ou vou dizer mais, na verdade, alternativo que entendo de cobrança. digo alternativo porque haveria de se ponderar se a despeito da racionalidade da adoção do protesto como meio alternativo, em vista da ineficiência que se reconhece no Poder Judiciário, às vezes, de fazer valer um crédito tributário, e, portanto, a partir daí se fazem cálculos de quanto custa uma execução fiscal, por exemplo, e se fazem cálculos a partir de uma execução fiscal que tramita durante vários anos, qual é o custo disso para o Judiciário, para o Estado. Ora, quando falo em meio alternativo, mais além do que meio subsidiário, estou querendo dizer o seguinte, haveria de se ter, por decisão legislativa, obviamente, o Estado é capaz de fazer isso, a Assembleia que está aqui para votar normas nesse sentido, se a verificação da ineficiência da execução não teria que ser feita a posteriori. Eu digo isso porque, eventualmente, e aí se trata, efetivamente, de adotar um meio igualmente eficaz, mas menos gravoso para o contribuinte. Não seria o caso de estipular, por exemplo, que o protesto de certidão de dívida ativa, independente até de um certo valor, criando até uma faixa de valores acima de um valor de um teto máximo para que seja protestado, tivesse que passar, primeiro, pelo escrutínio judicial de uma execução frustrada para, eventualmente, ser, mediante autorização do próprio juiz, efetivado. Porque nós vamos ter aí um controle judicial efetivo dessa medida e vamos ter passado por uma fase absolutamente necessária da cobrança. É um meio, a meu ver, bem mais racional, se implementado o protesto seja pelos estados, porque, como também foi muito bem colocado aqui pelo doutor Igor, o protesto não é obrigatório, ele é facultativo, ele até é louvável ou se reconhece sua utilidade nos casos em que a execução será frustrada. E, principalmente, naqueles casos que há a própria conduta evasiva do contribuinte, que teria outra situação que, eventualmente, justificaria, é o meu ponto de vista do protesto. Eu queria colocar também, isso foi, é principalmente dito nas falas dos representantes aqui do setor cartorário, infelizmente, como já dito, o setor fazendário não está aqui, mas é importante pontuar isso, principalmente para esses presentes, o contribuinte não é um devedor como qualquer um não. o contribuinte, na verdade, ele é um devedor especial porque, contra ele, contra o contribuinte, isso não acontece contra um devedor normal da vida civil, o devedor da vida civil, ele produz contra si um título executivo por seu ato de vontade, ele assina um cheque, ele tira uma duplicata, uma duplicata com aceite, inclusive, da mercadoria entregue ou do serviço prestado, em função disso, uma declaração de vontade e o reconhecimento de uma dívida não paga é factível, é louvável, é concreto, é efetivo, que se proteste. Eu devo, reconheço, mas não pago, é aquela máxima. O contribuinte não tem essa característica. O título executivo que fundamenta a execução fiscal, que é a certidão de dívida ativa, ele é o único título que é lavrado, que é feito, que é produzido por um ato quase unilateral, não vamos chegar a tanto, mas quase unilateral do poder público, que eu até chegaria um pouco nisso, porque veja bem como acontece. O contribuinte, hoje, diante do amaranhado de leis tributárias, ele pode errar, a doutora falou ali em cima isso, ele efetivamente pode apurar, sem nenhum dolo, sem nenhuma fraude, um valor a menor do que entende devido. nessa circunstância, ele vai ser autuado, ele vai eventualmente ter oportunidade administrativamente de se manifestar, mas nós sabemos, nós profissionais do direito, que operamos aqui pelo Instituto de Minas Gerais, que em certas circunstâncias, se quer o nosso Conselho de Contribuintes, que analisa essas manifestações, essas defesas dos contribuintes, tem poderes para se manifestar sob certas exigências, por exemplo, que sabe-se inconstitucionais ou ilegais, mas ele está amarrado para uma disposição legal também do nosso regulamento do processo tributário administrativo, no sentido de que o Conselho não pode afastar a aplicação da legislação estadual, mesmo que seja inconstitucional. Pois, muito bem, nesses casos, a autuação vai correr durante a fase administrativa, vai inexoravelmente levar uma decisão favorável ao fisco e vai ser inscrito em dívida ativa, por mais que o contribuinte tenha ela se oposto, com base em argumentos, por exemplo, constitucionais, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Não é, senhores, não há uma situação análoga ao devedor em geral. E não há também por outro motivo, não é o particular que está cobrando, é o Estado. E o Estado, ele não tem só direitos, ele tem muito mais, ele tem deveres. E ele segue princípios administrativos. E, dentre esses princípios, nós temos que colocar o princípio da proporcionalidade, que é um aspecto que se chama de princípio da razoabilidade, que deriva do que chamamos de devido processo legal substantivo, lá no artigo 5º da Constituição, que impõe o seguinte, diante da escolha possível de dois métodos de cobrança, no nosso caso concreto, deve-se adotar aquele menos gravoso. e aqui eu não vou nem falar que a execução ela é, sim, menos gravosa, porque ela tem a participação do judiciário, um elemento imparcial nessa cobrança, que é o pêndulo, que é o fator de equilíbrio para saber se estamos ou não extravasando os direitos do contribuinte. Eu falo aqui, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem um cadastro de inadimplentes, gratuito, que os débitos podem ser inscritos e vai gerar efeitos absolutamente parelhos com o protesto. Nós sabemos todos, por exemplo, tem o Cadim Federal, uma vez escrito o contribuinte no Cadim, ele não consegue nenhuma linha de financiamento, o relacionamento bancário dele está absolutamente prejudicado, que já é, por si só, uma medida forte, coercitiva, desde que adotada, repito aqui, em certas circunstâncias, que evidenciem que a execução vai ser ineficiente. Digo de novo, na minha opinião, este exame não é apriorístico, este exame é concreto e deve ser realizado no processo judicial com a intervenção do juiz. Não é, portanto, um método brando, como se defende, como o Estado estivesse aqui, defenderia, mas certamente tem esse pensamento, e tampouco, na minha opinião, reduz a judicialização do débito. É o contrário. À medida que existe o protesto do contribuinte, aquele que sabe não ser devedor, aquele que contesta a dívida, aquele que a reputa inconstitucional ou ilegal por algum motivo, vai se socorrer ao judiciário, vai contratar um advogado, vai se intentar uma medida antecipatória, hoje conhecida no nosso Código de Processo Civil como tutela cautelar antecedente, vai, posteriormente, ter que emendar essa ação, o nosso Código de Processo Civil determina que se tem que, no âmbito dessa medida, se apresentar uma emenda, um complemento à sua ação para discutir o mérito em si, então, a situação não é como se pinta por algumas pessoas. Eu queria também reforçar uma situação ou um caso ou hipóteses em que o protesto se mostra mais danoso e absolutamente indevido. É praxe dos governos aproveitarem a autorização legislativa julgada constitucional pelo Supremo para protestar dívidas prestes a prescrever. E agora eu quero colocar uma situação. Quando da inscrição em dívida ativa, um aumento prévio à cobrança judicial desses débitos, há, por si só, a interrupção da prescrição. Reinicia-se o prazo. Pois, muito bem, esse protesto no apagar das luzes do prazo prescricional não vai causar uma nova interrupção na prescrição, ela só se interrompe uma vez. Uma vez efetivado, o contribuinte terá contra si essa construção e, em momentos subsequentes, talvez dias ou semanas depois, essa dívida estará prescrita. O Estado, ele efetivamente cancela esse protesto? Não. Esse é um exemplo claro de um mau uso do Instituto, que tem seu lugar, como dito aqui, ele é uma decorrência, ele pode ser, sim, difundido em maior grau durante crises, mas ele nasce com um intuito, poder-se dizer até racional, de tornar eficiente a cobrança, mas volto a dizer o que aqui manifestei no início da minha fala. só se faz legítimo efetivamente se demonstrar da ineficiência da execução. É um meio alternativo, então a alternativa tem que se apresentar diante de um caso concreto, até não aprioristicamente, e prescinde, por isso mesmo, de uma intervenção judicial no processo de cobrança que, assim, permita diante do caso concreto. Sou pena de utilizarmos, como diz o dito popular, uma bala de canhão para matar o Mandurinha, que não precisaria de passar por isso. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados, essas são as considerações da Comissão de Direito Tributário da OAB, aqui é quem represento, espero que tenha contribuído com os trabalhos, não sei se temos outras oitivas, eu gostaria só de pedir licença ao presidente por conta de outros compromissos profissionais, precisarei me ausentar, mas espero que os trabalhos da Comissão prossigam e sejam profícus. Muito obrigado. Agradeço ao senhor João Manuel Rola, membro da Comissão de Direito Tributário do OAB para as suas colocações, entendeu? E quero dizer que o senhor, o senhor, a senhora, nós podemos ouvir agora aqui, vamos ouvir então o Sinoreg, o senhor Bruno Gonçalves Fontibor, que é o vice-presidente do protesto, titista do Sindicato de Notários, representando o Maurício Leonardo, presidente do Sinoreg. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhor presidente. Como presidente do Sinoreg, eu estou acompanhando a discussão, eu entendo que o Estado, não cabe a mim decidir a comentar a decisão do Supremo, mas eu tenho acompanhado o Estado, eficiência do protesto tem sido assustadora, tanto em tirar o processo do judiciário como na reencarnação. Eu acredito que seja essa a razão do Estado estar usando esse instrumento, entendeu? Não tem muito a comentar, eu acho que já foi bem comentado. agradeço ao senhor Bruno Gonçalves Fontibur, vice-presidente do protesto do Sindicato Notários, restador de Minas Gerais. Passo a palavra ao ilustre deputado, quer fazer uso da palavra, Roberto Andrade, deputado estadual, que acompanha a nossa audiência aqui também. E só lembrando aqui, o senhor Edilson Cruz está representando o senhor Bruno Fausto, que deu entrevista às televisões e teve que se ausentar pelo compromisso do CDL, ele representa o CDL aqui nesse momento. Boa tarde, senhor presidente, deputado Felipe Thier, nosso grande professor de economia, deputado Arantes, Antônio Carlos Arantes. Felipe, primeiro, eu acho que estou te achando de ser muito pessimista com relação ao Brasil. O presidente do meu partido, Eduardo Campos, já falava não vamos desistir do Brasil, ser sempre muito inteligente, muito preparado, nosso professor de economia aqui, mas eu acho que você está desistindo e você tem uma carreira política aí brilhante ainda. Desistindo do Estado. É, do Estado. Nós assistimos outro dia uma palestra junto do Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, brilhante palestra, e a gente ainda tem, o Brasil tem jeito ainda se a gente... Felizmente, o representante do Rabir saiu, ele fez uma belíssima sustentação oral, mas ele aqui, ele fez aquilo que o Felipe disse muito bem, ele defendeu o interesse da OAB, porque é a OAB, quando você manda um título para o protesto, na realidade, você está tirando o serviço do advogado, e ele está no direito dele, defendeu o interesse da entidade de qual ele faz parte, porque, quando o título vai para a execução, ele recebe a chamada sucumbência, e, quando vai para o protesto, não existe a sucumbência, não existe o que ele paga, o que o cliente dele paga, nem o que ele recebe da parte que pede a causa, mas é legítimo, o Brasil, e nós discutimos, nós conversamos na palestra do Geraldo Alckmin, ele dizendo do modelo político que tantos por cento da população faz parte da igreja, então defende o interesse da igreja, tantos por cento defende, do parlamento defende determinados setores, e eu falei, o Felipe, se nos Estados Unidos é assim também, ele falou assim, no todo o Ocidente, o modelo é esse. Com relação ao protesto, o Felipe, nós temos no Brasil um fenômeno que se chama dejudicialização, deste nós não podemos surgir, mesmo porque o nosso judiciário, e tem um ditado antigo, justiça tardia, justiça tardia, não é justiça, o nosso judiciário hoje está procurando alternativas, aquela de se ajuizar ações, porque hoje ele não suporta mais, não tem mais condições de atender as demandas da população. Estou ouvindo a reunião agora com o presidente Ebert, do tribunal, e o protesto do título é uma maneira de desjudicialização. Nós temos que também avaliar, Felipe, você entende disso muito melhor do que eu, a questão da dificuldade que o Brasil tem de se obter crédito, porque ele tem dificuldade, quem dá o crédito tem dificuldade depois de receber. Então, o crédito no Brasil é caro, o juro é caro por várias razões, você entende isso melhor que eu, mas uma das razões é a dificuldade de se executar os contratos, é de se obter crédito. todo o mecanismo que se tivermos que usar para poder melhorar a economia, para que o cidadão, as empresas tenham mais acesso ao crédito, tem que ser usado. Isso é de interesse das próprias empresas. O que a empresa não pode é ter o interesse, ela como devedor e ela como fornecedor. Então, isso tem que ser bem colocado, que é uma diferença fundamental. lógico que o Estado tem que ter um bom senso de não se colocar na dívida ativa uma dívida com dois meses de vencido, principalmente quando ele, o empresário, a primeira coisa que ele deixa, ele não vai deixar de pagar o empregado, ele não vai deixar de pagar o fornecedor, ele vai pagar, ele vai deixar de pagar primeiro os impostos. Então, realmente, eu lamento muito o Estado não ter mandado aqui o representante, porque realmente isso tem que ser mais bem avaliado para ele não afetar tanto a economia, tem que dar um prazo, nós votamos aqui o Refis, que foi, o governo do Estado mandou para a renegociação da dívida, e também, Felipe, eu lembro agora de um presidente da Associação Comercial lá da minha cidade, Viçosa, ele era muito revoltado porque ele pagava os impostos de todo o dia, ele tinha uma loja de tintas, ele falava assim, a concorrência é desleal, porque eu pago meus impostos em dia, eu pago minhas despesas em dia, e o meu concorrente não paga, e eu não consigo acompanhar ele no preço. Então, aí depois vem Refis, 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 esse modelo do Brasil que você sabe definir melhor do que eu. Mas nós temos aquele levantamento do Banco Mundial que avalia a dificuldade de se fazer negócio, o Brasil, o ranking, ele está lá embaixo. Agora, podemos sim conversar, podemos estar aqui nos representando as entidades, os cartórios, eu acho que a tabela do cartório, em geral, ela é injusta, ela não tem uma, uma, ela não é justa com os pequenos devedores, com aquele que compra o imóvel mais barato, com aquele agricultor que tiram, que pegam dinheiro emprestado no Banco do Brasil, um valor menor, então ela tinha que ser mais bem justa, quando ele vai protestar uma dívida ativa de o dono de uma grande empresa, o percentual daquela dívida sobre o protesto é irrisório, 0,001%. Quando ele vai protestar uma dívida, uma pequena dívida, o percentual daquela dívida chega a 20%, 30% do valor da dívida. Da mesma forma, Antônio Casarante, que você é defensor dos agricultores, quando você vai pegar um empréstimo no Banco do Brasil com o agricultor, o percentual sobre a taxa do cartório sobre o valor da dívida, de quanto ele está pegando, quanto menor a dívida, maior o percentual. Então, essa revisão nessa tabela, de que ela seja mais justa que esses percentuais sobre os valores da dívida. Já que agora está protestando pequenos valores. Está protestando. Rever essa tabela, talvez fosse a solução, para o início de R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, de valores, um valor menor. Menor para não ficar... E aquele contribuinte que está devendo R$ 100 milhões, R$ 10 milhões, R$ 20 milhões, ele vai pagar o valor. Pode ajustar a tabela dessa forma. Então, a tabela não é justa. Não é justa. Isso eu reconheço que precisa-se fazer essa adequação na tabela. O Tribunal de Justiça que propõe a lei, o desembargador tem que ter essa sabedoria, o desembargador tem que conversar com ele. A gente tem que conversar, a gente tem que... Eu estive agora com o doutor Ebert, o presidente do Tribunal, falei, inclusive, dessa, não da questão do protesto em si, uma questão da ceda rural, Antônio Carlos, que a gente precisa fazer uma readequação na questão da ceda rural, que está ficando muito onerosa para o produtor rural, mas que é uma ferramenta que não tem volta, não é o protesto, não é o de judicialização. Hoje nós temos as câmeras, os tribunais de arbitragem, de conciliação, o uso do campeão. Hoje você não precisa mais demandar a justiça para você ter um título da sua propriedade, do seu imóvel, você faz diretamente no cartório extrajudicial. Então, essa desjudicialização por qual o Brasil está passando é importante para o brasileiro, é importante para a economia, é importante para a população em geral. E nós não podemos mais ter essa judicialização, o brasileiro tem mania, tem o hábito, sempre quer estar na frente do juiz. Quando se pôde fazer o divórcio, a separação na frente, direto no cartório, tem gente que ainda quer, mas eu quero ir no juiz, mas você tem demanda, você está brigando com... Não, está tudo acordado, nós vamos dividir aqui, o canarinho vai ficar para mim, o curió para a minha mulher. Não, mas então pode fazer no cartório, você resolve, mas eu queria ir no juiz. Então, essa mania, igual a sugestão do advogado, não, primeiro passa no juiz, então, não tem sentido isso. A desjudicialização, ela facilita os negócios, as coisas aceleram, porque ter um processo de inventário para ficar 20 anos na justiça não tem o menor sentido. E ela não tem condição de absorver mais o presidente Filipe. Então, seria isso, obrigado, cumprimento aqui. E não tem, quero deixar claro aqui, o Bruno não está aqui mais, que não tem aqui nessa Assembleia, pode ter próximos deputados que defendam mais a iniciativa privada que esses três que estão aqui, o Tônio Carlos Arante, o Felipe Etiet, e esse que vos fala, o Roberto Andrade. A gente está sempre defendendo a iniciativa privada, sempre a favor das PPP, sempre a favor da privatização. Estivemos agora, recentemente, defendendo o Minas Centro. Amanhã estão discutindo a água de São Lourenço, São Lourenço está defendendo. Então, a gente tem sempre, a gente acredita na iniciativa privada e quanto mais o Estado se intrometer nos negócios, melhor, melhor para a economia, melhor para o país. Quero agradecer ao ilustre deputado Antônio Roberto Andrade, as palavras, dizer ao ilustre deputado Roberto Andrade, que a profissão de político não é uma profissão que me cabe muito bem, não, porque o político, num país cristão, de tradição latina, ele tem que ser como Lula lá, uma esperança. Não era essa a música, em 1989? Uma esperança, Lula lá. Então, viver de esperança não é comigo. Inclusive, eu combato muito, porque eu vivo é de realidade. Isso aqui, talvez eu devia ter nascido na Inglaterra, ou no Japão, ou na Alemanha, mas eu nasci aqui, no Berlândia, lá em Minas Gerais, na Legar, no Maciel, no Hospital Santa, na João Pierre, no Hospital Santa Clara. Então, eu estou aqui tentando representar o povo. e eu acredito que nós estamos, a esperança vai ruir agora, porque a matemática não combina com a esperança. Não existe ainda o que foi feito com o Estado brasileiro nas últimas duas décadas, em especial nos últimos 14 anos. É uma situação que chegou ao fim, e agora o problema é do Estado. Eu tenho esperança, acredito, dos empresários brasileiros, do trabalhador brasileiro, eu desespero com o modelo de a OAB vem aqui, então, para defender que existiu os alis para ter cargo para o advogado, como você disse, Roberto Andrade, para ter o Tribunal de Justiça junto com os governadores, com os prefeitos, com a Receita Federal que cobre o imposto de renda, assim, para o STF. Não aprove, considere que é constitucional, porque nós vamos perder essa receita nos Tribunais de Justiça, vamos perder essa receita no Executivo dos 26 Estados, vão perder esse dinheiro na Receita Federal, a Prefeitura vai deixar de cobrar 5% do ISS e os prefeitos e governadores vão ter menos o instrumento para poder receber a dívida, mesmo que seja inconstitucional. E o que o STF faz? Vá! Pega o direito português, joga debaixo do braço e dá que é constitucional e coloca. Então, essa aí é uma crítica que faz o Brasil. Isso aí não precisa ser. Inclusive, eu acho o seguinte, você falou, não se cabe discutir o STF, se cabe discutir o STF, nós, do Poder Legislativo, temos que discutir, porque nós é que fazemos a Constituição desse tribunal. Esse tribunal, a Corte Suprema do Brasil não podia ser só de advogado, tem que ser doutores economistas, doutores sociólogos, doutores psicólogos, doutores advogados, que tem, em lá, 500 assessores jurídicos para fazer essa tramitação do processo. se não a visão fica só de procurador do Estado, advogado-geral da União, juiz que trabalhou a vida inteira no serviço público. Onde é que estão os homens da iniciativa privada, da livre iniciativa privada? Esses tribunais acabam refletindo uma composição de um mundo que não é o mundo nosso totalmente, porque são todos desse setor. pegam a composição do STF e vejam a carreira de cada um, vocês vão ver, se lá estão representados os homens da livre iniciativa. Muito pouco, que são os produtores de riqueza, porque político, STF, funcionário público, não produz riqueza, ele vive da riqueza que a iniciativa privada produz, o plantador de cana, o algodoeiro, o marceneiro, carpinteira, costureira, a grande empresa, dos produtores de... Nós cobramos tributos e não poucos no Brasil para funcionar o poder legislativo, executivo e judiciário. Essa é uma colocação que é feita no Brasil. Então, Roberto, eu sou um sujeito que estou realmente muito chateado com as condições que se situam aonde eu tenho que operar. Talvez fosse até bom que eu fosse para uma empresa, lutar numa empresa, porque lutar no Estado, porque eu estou vendo que as condições, a situação que colocaram esse Estado, embora eu venha colocando, são situações difíceis de ser revertidas com os problemas que ele tem, pode pôr qualquer um. O Alckmin é um homem brilhante, está bem preparado para ser presidente da República, foi prefeito, foi deputado, foi deputado estadual, federal, mas será que as massas o querem? Dentro da razão ou da irracionalidade das massas? Então, política tem isso. Eu agradeço ao ilustre deputado. Quero cumprimentar o Daniel Cruvinel, ilustre presidente da Câmara de Coromandel, cidade brilhante, empreendedora do agronegócio brasileira, o Daniel Cruvinel está aqui, o vereador Roberto Ramos também está aí presente, aqui, tem mais, acompanhado os demais vereadores que estão aí também. eu quero dizer a todos vocês que nós ficamos muito honrados com o povo de Coromandel presente nessa sessão, entendeu? Para fazer com que a defesa do contribuinte de Minas Gerais fique clara e transparente. Com a palavra, agora, Raquel Duarte Garcia, diretor do Deputamento de Protesto, Associação dos Notórios e Estradores do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite em nome do Instituto e doutor Roberto Andrade também. A decisão de Coromandel, não? Eu acho que a discussão já se desenvolveu como um todo e o que a gente pode trazer aqui é talvez um pouco de matemática e de dados só para a gente entender um pouco da situação. Eu não estou querendo fazer a defesa dos ausentes, que seria o tribunal e o Estado, mas é importante a gente dizer aqui que essa sessão começou falando que a Copasa não tem 10 milhões para fazer uma transposição de cano, que o Estado está com uma matemática que não se fecha mais. é importante a gente esclarecer aqui que os tribunais, ao lutarem por essa desjudicialização, eles não estão lutando por arrecadação própria. Eu acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento. Cada execução fiscal custa para o Estado de Minas 4 mil reais. O tribunal divulgou no site que em 2013 ele tinha 150 mil execuções fiscais. Hoje está reduzida a 30 mil execuções fiscais. Então, só com esse número aqui, doutor Felipe, eu falei que eu vou trazer um pouco de matemática aqui para trazer um pouco de esperança para o senhor. Só com esse dado de uma diminuição de 120 mil ações, o Tribunal de Minas assegurou ao Estado de Minas Gerais, porque é o Estado de Minas Gerais que arca com o custo das execuções, uma economia de 480 milhões de reais. A Fazenda nos enviou, porque ela envia para o Instituto sempre os relatórios de recuperação do protesto. O resultado disso para o governo do Estado. Então, a gente tem aqui um dado da Fazenda. De 2014 para 2017, só de PTAs, que são procedimentos tributários administrativos que foram encerrados com recebimento do dinheiro pelo fisco e com sucesso na arrecadação, 238 mil processos tributários administrativos. São 238 mil ações que deixaram de ingressar no judiciário a 4 mil reais. Então, só com este dado, nós temos outros 470 milhões de reais que estão podendo ir para a Copasa, ainda com uma matemática triste, mas só aqui a gente tem essa ação do Tribunal em prol da dejudicialização, essa ação da Secretaria da Fazenda em prol da dejudicialização, assegurando, só de custo processual, cerca de um bilhão de reais para o Estado. mais a arrecadação que foi feita desses tributos. Então, nós começamos essa sessão falando que falta dinheiro e começamos essa sessão falando de uma questão de responsabilidade fiscal. Então, eu gosto muito de dados, eu queria só trazer um pouco de matemática aqui para a nossa discussão, realmente. A União tem um quarto do PIB a receber de dívida ativa, as execuções fiscais da União duram de 10 a 12 anos e, ao final, arrecadam 1%, 1% das execuções dão certo. Então, a questão não é executar mais para ver onde vai dar errado, porque, na verdade, só 1% dos casos dão certo, é executar menos e tentar arrecadar de uma forma mais eficiente. No protesto, nos últimos três anos, a União recebeu 18% do que foi cobrado. E, por fim, para terminar, o Instituto de Protesto gostaria de trazer o dado dos municípios que nos procuram. Em média, um a cada três contribuintes dos municípios que têm nos procurado, às vezes até um índice maior do que esse, chegando a 37%, não paga hoje, por exemplo, IPTU. quando o município aumenta a alíquota de IPTU, ou aumenta o IPTU, ele pune 100% da população, e não esse um a cada três contribuintes que não estão pagando. Então, melhorar a arrecadação para que as fazendas públicas recebam dinheiro que já é delas, é uma forma de proteger a população que paga tributo, é uma forma de evitar o aumento de tributo, e é, sim, uma forma de evitar gastos do Estado com uma forma de cobrança que só aumenta o rombo do Estado. Quando o ex-governador Anastasia aprovou a lei do protesto, ele falou, Minas Gerais tem hoje um PIB de Minas Gerais para receber em dívida ativa. Gasta por ano 800 milhões de reais para cobrar essa dívida ativa. E, ao final das execuções, não arrecada 32 milhões. Ou seja, nós aumentamos o rombo do Estado com essa cobrança. Então, hoje, o que eu estou querendo dizer só aqui é que foi uma medida que faz com que o Estado gaste menos e recupere um dinheiro que já lhe é devido e que, com isso, protege o restante da população que pague atributo, como o Dr. Roberto muito bem colocou, protege 100% da população contra um aumento de tributo, que, como o próprio Dr. Felipe te colocou muito bem, não tem mais como ser repassado. como que a gente vai aumentar mais a gasolina? Como que a gente vai aumentar mais o ISS e etc.? Então, nós temos, sim, que ter medidas que garantam ao Estado o dinheiro que é dele e não que façam com que o Estado queira correr atrás da gente que paga os tributos. Então, eu quis só trazer um pouco de matemática e de dados aqui e também combater essa impressão que ficou de que os tribunais estariam correndo atrás de dinheiro para eles. Não é isso. Quando o tribunal evita o ajuizamento, gente, é um dado sério, quando o tribunal evita o ajuizamento de 120 mil ações, ele gera meio bilhão de economia para o Estado, porque o Estado é que arcaria com esse custo. Não. Ele ganha numa arrecadação que é dele. Mas, enfim, é só um pouquinho de matemática aqui para trazer. A boca do Estado é grande. O governo sempre tem a boca grande. Isso aí não tem jeito, não. Quando ele está ganhando, recebendo na ponta, ele está ganhando de cá para cobrar. Esse protesto podia custar 10%, que é o valor, se tirasse a mordida do executivo, fica muito dinheiro também para o dono do cartório, fica dinheiro demais para a Receita Federal, dinheiro demais para a Prefeitura dos 5% do INSS. Se baixasse tudo e desmamasse, estava para protestar e funcionar. O problema é o custo disso aí no Brasil. É o custo Brasil, entendeu? Mas o Tribunal de Justiça quer levar um tantão, o Poder Executivo quer levar um tantão, o estadual, o municipal, o federal, e Deus e todo mundo, e aí o protesto vira 20%, 30% do valor de uma mercadoria ou de uma dívida, no caso. E revê essa tabela, não é, doutor? Eu acho que a senhora tem razão. Essa tabela precisa ser revista, viu, Roberto? Precisa ser revista. Vamos conversar. Tem som aqui. Isso é o que nós estamos falando. Mais do que, eu tenho pregado, mais do que a questão da guela, larga dos governos, é como gasta mal, porque o Estado gasta mal, é obra inacabada, equipamento do hospital há dois, três anos fechado, sem utilização, não tem planejamento. muito tanto. Então, o Estado em si... É onde eu desanimo, onde a esperança vai embora. O Estado em si, ele gasta mal. Se você estivesse pagando imposto, se você estivesse pagando imposto, meu dinheiro está sendo bem, eu concordo com tudo que a Raquel falou. Realmente, o Estado tem que cobrar o que é dele. O problema é que na ponta... Ninguém é contra protestar, o problema está no custo, está no jeito. Quando você vê aquele apartamento cheio de dinheiro que foi que eles pegaram, é mais grave que isso, o Arantes, o que sobra nos cofres do Estado ainda é muito mal aplicado. Por isso que eu defendo muito que quanto menos o Estado interfira na economia, interfira nos negócios, é melhor para a economia. Então, eu acho mais grave do que tudo é... O dinheiro é do Estado, chegou nos cofres do Estado, mas ele aplica ele muito mal. cargos e mais cargos, é diretor e diretor, assessor, assessor, e por aí vai. Isso, realmente, na ponta dessa... Por esse lado, realmente, o contribuinte, às vezes, fica meio desanimado de pagar os seus impostos, mas a obrigação dele é legal e ele tem que pagar. Pagar os impostos. Agradeço ao deputado Roberto Andrade. Quero passar agora a palavra. Alguém mais gostaria ainda de fazer algum... Eu vou fazer... Vou passar só ao deputado... O deputado Antônio Carlos Arantes, esse gigante e incansável trabalhador pelo sul de Minas, um deputado operoso, trabalhador que honra muito esta casa, que é presidente da Comissão de Agricultura e fez questão de estar aqui durante toda a audiência pública, trabalhando, porque ele não para um minuto sequer, nós sabemos, na sua vida de representação política. Qual a palavra do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes? Se bem, o senhor deputado, o nome do colega Filipe T. Roberto Andrade, o Dilso, representando aqui o CDM, nossa Fê Comércio, enfim, todos os representantes aqui também, FCDM, as lideranças aqui presentes. Bem disso, Roberto. Roberto, o problema realmente é que o modelo está falido, chegou num ponto que o governo tem que fechar para balanço, e ele não entendeu. Era igual no comércio, chegou num ponto que você tem que fechar para balanço e recomeçar o seu negócio de forma menor, enxuta, mas o governo, como disse o Felipe, é boca larga, insaciável. E o que nós fizemos aqui, vimos aqui hoje, é mais um protesto, uma movimentação da sociedade na qual nós representamos, que tem mais confusão para cima dele, mais despesa para ele. Mas esse governo realmente é o... Eu falo que o governo é o seguinte, quando... Em qualquer setor, no prefeito, governador, e eu sei como deputado também, você tem seu rumo, sua bandeira, tem aquele governador, tem aquele executivo, sonhador, aquele cara que sonha e corre atrás dos seus objetivos, e que coloca no seu norte o bem maior da população. Ele sabe que esse não é o modelo que cabe para o momento do país. O modelo que cabe é o momento onde o Estado diminui de tamanho, diminui as interferências, e seja mais um grande regulador e cuide da macroeconomia, que cuide também da segurança nacional, dos grandes temas maiores, porque o brasileiro, se você não atrapalhar, ele anda bem e ele realmente faz a diferença. Vem num momento de uma crise política extrema e a economia, o empresário, o setor do agronegócio, não vou lá que está bombando, mas está caminhando no rumo e promovendo desenvolvimento para esse país. Mas o Experimental, realmente, eu tiro o chapéu para ele, o Felipe, ele é criativo. Uma das coisas, e corajoso, corajoso. Agora, gente, pasmem, o cidadão, o funcionalismo público, inclusive o seu salário parcelado, apertado, ganhando mal, ele acaba caindo na mão e vai no poste, passa na poste e vê lá, crédito consignado. Depois não precisa nem entrar na internet, está pregado lá no poste, crédito consignado, dinheiro barato, não sei o quê, está desse jeito, gente, é gente se mordendo igual urubu em cima dos coitados que estão acolhados, apertados e sem oxigênio. E aí o funcionalismo público busca aquele recurso, aquele crédito consignado. E depois, no mês, no final do mês, logicamente, aqui já tem que vir descontado. O governo do Estado está pegando, não está repassando, chegou nesse ponto. É aí, mais um motivo para o protesto. A pessoa vai ser protestada, porque ele fez um crédito consignado e o Estado não repassou a apropriação e débita, mas o criminoso é o cidadão, é o servidor. Gente, a que ponto chegou? Agora, teve mais uma essa semana, Felipe, essa aí eu, como se diz, essa aí eu, essa eu deitei, essa eu desanimei. Puta, que governo esperto. Ele está vendendo o ar. A Dilma Rousseff propôs ensacar o ar, que era interessante, o Brasil tinha muito vento, nem sacar o vento. O Fernando Tenenteu percebeu o negócio e a Copasa agora está vendendo o ar. No cano, ao invés de passar água, passa o ar e o reloginho, e o reloginho só girando, só girando. Gente, tem encaminhamento? Chegou, é cômico, mas não é cômico não, gente, é triste, porque o cidadão está sem água, está sem água e o reloginho está só andando, e o hidrômetro não para não. Gente, vai em Bom Despacho, no bairro São Vicente, eu vi essa semana em um protesto, em uma reunião, o povo está incomodado, está humilhado. Está acontecendo isso. Aí falou, mas agora não tem jeito, a Copasa faltou água, e olha, questão da visão, vai muito tempo. Faltou água, e aí não tem caminhão-pipa. Ah, não tem caminhão-pipa. Ah, não tem o quê? Eu mesmo liguei, o Diniz Pinheiro ligou, está cheio de caminhão-pipa aí, mas eles querem que o povo se ferre. E aí vai protestar, porque muita gente não vai querer pagar a conta, não. É mais uma confusão que vai ter aí. Mas, então, sabe, Roberto, aí quando você fala, mas o custo Brasil, o custo Brasil é o custo, principalmente, da corrupção. Isso está impactando no bolso de cada cidadão, inclusive, a fuma da Petrobras, nessa semana, já veio a conta, já veio a conta do pessoal, dos fundos de pensão, não é, Roberto? e Felipe, meteram o dinheiro na mão, no bolso dos contribuintes, dos servidores, aí no fundo de pensão da Petrobras, e vai, da Petros, e de todos, agora da Caixa, do Banco, do Correio, e vai ter que pagar 37 bilhões de reais, vai sair de nós também, porque parte vai ser do Tesouro. Gente, é isso. E aí precisa aumentar, precisa arrecadar, precisa arrecadar. Então, a gente respeita cada um, inclusive, a vossa excelência vem aqui e defende bem a sua tese, mas, olha, eu confesso que não é por aí. O Estado, ele não tem que marcar rumo para arrecadar, para comer o dinheiro do povo, não. Ele tem que marcar o rumo, é da eficiência. Hoje, na propriedade rural, quem não for eficiência está fora. que não for eficiência no seu mercado, está fora. Mas por que que o governo pode criar sete secretarias e encher de gente e pagar salário de 90 mil? Gente, não dá, ué. Aí tem que protestar, tem que arrumar mecanismo para pegar dinheiro do povo. Fica impossível. Então, Roberto, eu fico até feliz quando você que representa a área também dos cartórios e te respeita e fico feliz quando você manifesta que realmente as tabelas são exorbitantes e que tem que, não dá. E tem uma decisão judicial favorável aos cartórios, mas não dá, porque o produtor rural hoje pagar, tem cedos aí que vai no banco, vai buscar um financiamento, taxa de 180, 150 reais, virou 2 mil, 3 mil, tem caso, 5 mil reais. Gente, aí se você coloca o capital, que ele captou ali no banco, o juro, se bobear, a taxa está maior do que o juro. É um negócio horrível, então nós temos que repensar, nós temos conversado muito sobre essa questão, agradeço a atenção que tem dado e até esse posicionamento que realmente está acima do normal, nós temos que buscar uma saída, porque o produtor rural já faz demais em produzir, ser eficiente, em produzir alimento para o povo brasileiro, agora não dá para pagar também a conta da ineficiência do poder público. E, para encerrar, então, a verdade é essa, é um Estado arrecadador, extremamente, nunca imaginava que fosse chegar a esse ponto, talvez o pessoal falava o governo PSDB ia cobrar muito imposto, pelo contrário, se você analisar os projetos de lei que veio para esta casa, na época do AES, depois da Anastasia, nós conseguimos diminuir os impostos de 245 produtos, 50% do ICMS. Veio o Pimentel, imediatamente, pegou 180 produtos e aumentou 50%, quer dizer, então, quem gosta de cobrar imposto é o PT. E, nesses impostos que ele aumentou, 50% do ICMS, está medicamentos, tem vestuário, alimentos, para nós, que é produtor rural, então, não sobrou nada, é da energia ao combustível, à ração, tudo, e esse produtor que faz, que coloca comida na mesa do mineiro e do brasileiro e que promove o desenvolvimento do Estado, meteu imposto com força. Da energia, então, nem se fala. Do etanol, que é a nossa grande, como posso dizer, a nossa economia energética forte, que é o etanol, que hoje é um sucesso no Brasil e em Minas Gerais, a qualidade do nosso produto e como ele faz bem para o meio ambiente, porque ele é sustentável, ele, na realidade, ele é altamente sustentável, não só na promoção do emprego e de renda, mas também nas questões ambientais. E o etanol, que o Aécio diminuiu de 29% do ICMS, caiu para 19%, o Anastasia vem, caiu para 13%, junto com o Alberto e o Coelho, o Pimentel voltou a subir, mais uma cacetada, e aí o etanol, que poderia ter muito mais benefício, essa eficiência que é o etanol, ele começa, ele volta a ser tributado de forma pesada. Então, mas, então, já perdi, porque nós estamos discutindo aqui, é normal, porque esse é o rumo do governo do PT, esse é o rumo dele, é de arrecadar, 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 e sem buscar a eficiência na devolução daquilo que você coloca. É uma máquina inchada, cheia, tipo aquele equipamento, aquela carreta que não anda, enferrujada, não entrega o produto na hora certa, na quantidade certa, chega atrasado, mas você tem que encher de combustível, tem que encher, tem que bancar. combustível, é o suor do povo, sangue do produtor, do trabalhador e do empresário. Então, quando eu vejo esse monte de lojas fechando, o FCDL, o Frank Sinatra, meu grande amigo, uma eficiência fantástica, o Frank Sinatra fez um comentário, sabe, Felipe, porque assusta a gente, ele falou, o meu sonho era ter um espaço no centro de Belo Horizonte para montar lojas. Não conseguia, anos e anos, não conseguia. Hoje, se ele quiser montar 200 lojas no centro de Belo Horizonte, tem porta fechada. É possível. 200 estão aumentando, mas uma 100 é possível, fácil, se ele quiser. Gente, por quê? Porque vai esmagando, vai tirando, vai asfixiando o comerciante. E esse comerciante que é fundamental para a promoção do desenvolvimento do Estado, porque ele é a ponte entre a produção e o consumo, ele faz essa ponte. Então, nós temos que ter valorizado e, no momento de crise como esse, estou encerrando, no momento de crise como esse, o poder público tinha que ser muito mais ameno, ser muito mais complacente, ser muito mais eficiente e respeitoso com quem promove o desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Eu agradeço ao ilustre deputado Antônio Carlos Arantes a colocação e espero que realmente os humos sejam outros, Antônio Carlos Arantes. E quero passar a palavra para encerramento dos trabalhos ao advogado Igor Mauler Santiago. presidente, só um comentário muito breve. Primeiro, me solidarizando com a manifestação do deputado Arantes, para os produtores rurais, ultimamente, o que sobrou, deputado Arantes, foi o Fundo Rural. Eu tenho trabalhado intensamente nessa questão, essa decisão surpreendente do Supremo Tribunal Federal, que deixou o setor numa situação de extrema dificuldade e essa medida provisória está longe de resolver. Mas o que eu queria comentar muito brevemente é a nossa eminente colega trouxe dados e dados verdadeiros, não contexto longe disso, mas dados precisam ser interpretados. 180 mil execuções a menos são certamente execuções que seriam execuções de pequeno porte, dívidas de pequeno valor, que são exatamente aquela milsalha que o Estado arrecada menos do que custa a execução e é aí que o protesto é eficaz, é exatamente na linha do que eu, quando tive o privilégio de falar, em primeiro lugar, nesta audiência pública, sustentei a respeito da decisão do Supremo. Se é constitucional, é constitucional exatamente para aquelas pequenas dívidas que não é eficiente executar, garantido um direito de defesa, naturalmente. Agora, grandes dívidas, esses grandes devedores discutem, e por que discutem? Então, essa grande quantidade de pequenas execuções, deputado, não dá dinheiro para o advogado, não, isso aí não é defesa de mercado, não, isso aí só dá dinheiro para o Estado e um dinheiro que talvez lhe seja devido mesmo, e que ele não tinha condição de executar, porque é tão pouco o valor individual que não vale a pena. Agora, por que que os grandes devedores contestam? E por que que só 1,3% e esse número não vai mudar com protesto, pode mudar para 2%, por quê? porque a quantidade de cobranças, doutora Mariel está aqui representando o setor produtivo, como tantos outros, a quantidade de cobranças indevidas é absurda, é avassaladora, seja por erro da Fazenda Pública, do Fisco ao Alto A, seja também com devido respeito, por infringências do poder legislativo relativamente à Constituição. são quantos tributos inconstitucionais nós temos no Brasil, não sou eu que estou falando, o Supremo que fala todo dia. Então, esse número não vai subir, porque esse número é irreal. Agora, para concluir, eu gostaria de reiterar, o Supremo declarou constitucional, mas disse que é medida subsidiária. Então, qual é o nível dessa subsidiariedade, nós ainda vamos ver quando for publicado o acordo. O que eu propunho aos senhores que reflitam é definirem esta subsidiariedade na lei dentro da competência dessa Assembleia. Valor, valor abaixo daquele fixado como piso para a execução. O Estado só executa acima de 20 mil, então o protesto é abaixo de 20 mil, com garantia de direito de defesa e sem possibilidade de protestar a dívida executada e garantida como se faz com intuito de simples constrangimento, de simples sanção política, porque o Estado já tem certeza que vai receber. Eu tenho casos, eu já vi inúmeros casos de dívida garantida, dívida de milhões, garantida com carta de fiança, seguro garantia, garantia melhor, não tem que essa. E o Estado executa, e o Estado protesta. Protesta para quê? Para constranger, para dizer, você quer se defender, mas você não vai ter direito de defesa, não, porque enquanto você tiver aí quatro, cinco anos discutindo e a mora do judiciário não é o contribuinte que faz, você vai ficar protestado e eu vou inviabilizar a sua vida. Então, eu vou de vez em quando edita um parcelamento aqui e ali, te alicio, você paga e desiste do seu direito de acesso ao poder judiciário. É isso, deputado, que precisa ser denunciado, é isso que precisa ser, é sobre isso que é preciso pensar. Muito obrigado. Esse dado que o advogado colocou, Dr. Igor, Mauler, Santiago. Dr. Igor, nas razões da sanção da lei, foi colocado exatamente isso também, que a gente tinha, é como se fosse assim, 86% das execuções fiscais de valores realmente relevantes. E aí, ao extinguir também todas essas ações, você começa até a discussão das grandes dívidas, as discussões jurídicas que realmente interessam. Então, isso a longo prazo vai ser bom. E também, se é um alento que a gente pode trazer aqui de dado, a experiência começou em São Bernardo do Campo, 37% de inadimplência de protesto. Cinco anos depois, essa inadimplência estava reduzida a 10%. Então, a tendência é que se proteste cada vez menos. Por quê? Ocorre a educação fiscal, ocorre o que a gente está dizendo aqui, que tem que ser correto, porque um prefeito, para ser reeleito, protestando, ele tem que ter feito o trabalho dele. E isso nós temos que cobrar do Estado, sim, a competência para gerir o nosso dinheiro, e etc. E essa educação fiscal que diminui o inadimplimento e que torna plausível a discussão no judiciário daquilo que interessa, que é não fazer lei cobrando tributo indevido e não usar da máquina, porque sempre o Estado estará acima de nós. Então, não usar a máquina do Estado para nos massacrar, mas sim para cobrar aquilo que nós realmente devemos e que façam a gestão com competência daquilo que a gente está pagando. protestaremos cada mês menos, é o que a experiência mostra no Brasil. Se Deus quiser, protestaremos cada vez menos. eu agradeço, mais uma vez, lamento a atitude desse secretário de Fazenda que não enviou um representante. Está aqui os cartórios representados por proprietários, por suas associações de protesto, não se fugiram ao debate público. está aqui o CDL, está aqui a Fê Comércio, está aqui os representantes do povo, Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade, estão aqui as advogadas da federação, do CDL, dos protestos, quer dizer, nós fizemos uma audiência para esclarecer os pontos. E se o executivo estivesse aqui, o judiciário, para ouvir, ficou claro que o protesto tem que, precisa de uma nova tabela para esses pequenos casos, de que essa tabela precisa ser rearranjada para um protesto de R$ 300, não custar R$ 100, R$ 50, R$ 70, R$ 80, que precisa dividir isso para os protestos maiores, fazer uma justiça nessa cobrança para reduzir o custo dela, para todos, para o pequeno, e não ser um custo ínfimo para o grande e um grande custo para o pequeno. Isso é um ponto pacífico que até os cartórios aceitam discutir. A boca do governo, a boca do Tribunal de Justiça é o jacaré, despesa para cima, receita aqui. Ela está sempre abrindo, abrindo e engole nós todos. Ela nunca consegue encontrar a receita com a despesa e fechar. Então, esse jacaré, que é o Estado brasileiro, vai nos engolir, grande. Então, na verdade, nós precisamos dar um jeito nisso. E nós estamos vendo que quem fica com o dinheiro dos cartórios não é o cartorário, 70% fica com os governos estaduais, municipais e federais, através do judiciário, do executivo estadual, do executivo municipal e do executivo federal. Então, a boca deles é muito grande. O protesto já tirasse, poderia custar bem menos do que custa se tivesse feito isso, porque lá manter aqueles funcionários, aquele cartório, não custa esse valor todo, é porque 70% está ficando para os governos. então, isso aí é uma situação que precisa ser discutida. Você está vendo que eles estão por trás desse alto. O protesto tornou-se eficiente para as pequenas com a nova tabela, com a diminuição desses custos para tornar o protesto algo mais barato, mais acessível, também é bom, é um instrumento a mais de funcionamento. Mas o Estado transformou o protesto há muitos anos no instrumento de arrecadação para eles. O cartório nada mais de 20 cento que os custos de funcionamento do corregedor lá com a sua equipe, que quantos tem? Deve ter 100 fiscais do Tribunal de Justiça para fiscalizar os cartórios, duvido que tem. Um desembargador com mais 3, 10 secretários, quer dizer, isso é o custo de 500, 600, 800 milhão carregado nos cartórios? Então, o que é que acontece? Virou um imposto cartorado. É, um imposto disfarçado para contribuir, porque está bem acima do custo da contraprestação do serviço dos tribunais e cartório não é para financiar o financiamento da justiça, não, ICMS, IPVA, e TCD e o escambal que tem aí, é que é para financiar o judiciário, o executivo e o poder legislativo, mas essas disfunções foram feitas, vão sendo colocadas no brasileiro, escondidas nas coisas e o brasileiro não sabe, o cara acha que é tudo aquilo do cartório, não é verdade. O cartório tem uma boa rentabilidade, o cartório de protesta é o mais rentável do Estado de Jornal nas grandes cidades, mas é o grossão mesmo, 70% fica com o governo. Isso tem que ser dito à população. E que nós podemos buscar um entendimento para que a coisa funcione, desonetando competitividade e custo, que esses custos baixem, que isso torne-se mais eficiente, que essa tabela seja rediscutida. Pena que os técnicos do governo desprezem esse debate franco, respeitoso, entre as partes envolvidas aqui no processo. O governo nos despreza, porque os senhores veem, o advogado Igor veio por livre e espontânea vontade, não está recebendo 90 mil por mês, igual o secretário de Fazenda, que deveria ter mandado alguém aqui, ele não manda nada em lugar nenhum, ele não está nem aí para a Assembleia. Despreza o poder legítimo de representação do povo. isso é claro no governo de Fernando Pimentel. Democrática e popular, não, porque poderia ter mandado aqui. Nós não estamos aqui para guidir isso, governo, nada. Mas não vem como é que você faz o trabalho da comissão. É lógico, que eles estão escutando, então expõem os olheiros. Eles não vêm para enfrentar, mas os olheiros, lá na secretaria, tem gente com a televisão ligada agora, lá no Palácio, Pimentel, esparramos um mundo de petista aqui para saber tudo o que aconteceu, e nós sabemos que realmente chega até lá. Mas poderia vir bonito, democraticamente, estar aqui para podermos discutir como homens adultos e de boa fé e de boa intenção esse processo. A comissão considera que houve um avanço, um avanço que agradou o CDL, agradou, temos uma proposta que você mesmo, o ilustre deputado, hoje esteve com o presidente do Tribunal de Justiça, nós precisamos começar a levá-la para a frente para equilibrar essa tabela, remodelar isso, melhorar o serviço e se equilibrar. Nós também não queremos mais escolas de direito e mais advogados e mais judicialização. Isso não pode ser um país sem fim, das ações judiciais sem fim, como o mais caro país do mundo para se ter algum negócio ou se viver em termos de custos judiciários, demora e julgamento e tudo mais, nós não podemos. Nós queremos a melhoria da justiça, queremos um julgamento dos custos, queremos a racionalização, até porque o mundo é uma aldeia global competitiva e esses custos vão para o preço de tudo que é feito nos países. Então, eu agradeço a todos, eu vou agradecer aqui a todos que estão aqui hoje, a senhora Sara Sato, a senhora Mariel Garneira, assessora técnica da Fê Comércio, a senhora Sara Sato, assessora do CDL, a Raquel Duarte Garcia, advogada do Departamento de Protestos da Associação dos Notários, o Bruno Gonçalves Fonte Boa, vice-presidente do Sinoreg, o Edilson Cruz, que representou o Bruno Selma Del Fausto, presidente do CDL, que agora saiu e deixou o Edilson aí, o Leandro Santos Patrício, a Maria Coelice Mões Pires, a Luciana, o Pedro Baeta, que esteve aqui, o João Manel Rolo, o Magno Luiz Barbosa e o Amaury Ártimos da Malta, promotor de justiça, a todos que estiveram aqui. E também eu quero agradecer o doutor Igor, estava esquecendo dele aqui, o doutor Igor, que está aqui, presidente de advogado, o assessor parlamentar da Câmara Municipal de Coromandel, que está aqui com o presidente, o doutor Daniel, o Borges, o Renato Borges, assessor parlamentar. Muito obrigado pela sua presença, em nome do povo de Minas Gerais, o saldo a essa grande cidade que é Coromandel. Vamos encerrar aqui, nada mais.